O convidado de hoje do Café com a Polícia é o Sargento Omar Damasio, do BOP do Rio de Janeiro. Ele me recebeu no Rio de Janeiro e me mostrou o batalhão de operações especiais e depois a gente trocou uma ideia no Café com a Polícia. Esse cara tem muita história pra contar, já subiu um monte de tudo que é jeito. Então serve o seu café e curte esse papo que tá legal demais. Fala Sargento Omar, beleza meu irmão? Beleza meu irmão, tranquilo. Obrigado pela presença aqui, primeiramente também por ter me apresentado o BOP no domingo que eu fui lá. Obrigado por tudo, meu irmão. Gostou nada do Palácio, dos Cabeleiros? Eu não imaginava que era daquele jeito, cara. É alto pra caralho lá. Alto da colina, né cara? Me fala que é no alto da colina. Vocês têm uma visão privilegiada ali. Pois é, cara. Pra mim, eu digo pra todo mundo, como eu falei pra vocês, pra mim ali é o ponto turístico, cara. Entendeu? Um dos melhores pontos do Rio de Janeiro, pra mim, né? É a minha opinião, entendeu? Tá indo muita gente lá e querer visitar, tirar foto lá? Ah, sempre tem, né? O pessoal admira muito o nosso trabalho, né? O trabalho do BOP, né? E as pessoas têm curiosidade de saber como é que é o BOP. E conhecer, né? O nosso palácio. Pô, foi massa demais, cara. Mas aí é o lugar bonito, né? O lugar bonito, estrutura pra treinar, pra tudo. Eu vou postar, o pessoal que tá assistindo essa entrevista, eu vou postar os bastidores da viagem com o RJ, eu vou postar um pouco lá do que a gente gravou lá no BOP. Muito massa. Já aproveitando, já segue o Sargento Omar, vou deixar tua rede social, teu Instagram na descrição do vídeo, tá? Segue ele lá, deixa o like no vídeo e compartilha também, beleza? Sargento Omar, você está na polícia há quanto tempo? Então, cara, eu entrei na polícia em 2000. No final de 2000, né? Eu vou fazer 22 anos de polícia. E você, antes de ser policial, o que fazia? O que te deu na cabeça, vou entrar pra polícia? É um sonho de infância ou não? Rapaz, não. Eu vou falar pra você que as pessoas, muitas das vezes, pensam assim, caraca, o sonho do cara é ser policial. Não, meu sonho nunca foi ser policial. Entendeu? Eu precisava de uma estabilidade, eu precisava de um emprego. Eu era cobrador de ônibus na cidade de Angra dos Reis, entendeu? Onde eu fui criado. Não sou nascido em Angra, né? Mas passei a minha vida quase toda em Angra dos Reis. Pô, eu queria, precisava de um emprego, uma estabilidade. E eu falei, pô, cara, essa vida de cobrador não tá legal, não. Não vai me dar muito futuro, né? Não vai dar não, pô. Eu já tinha dois filhos, né? E aí eu falei, pô, cara, tem que dar um futuro melhor pros meus filhos, eu vou estudar. E comecei a estudar, cara. Aí, na época, eu tava só com o primeiro grau, né? Era antigo, antigo primeiro grau, que agora é o ensino fundamental, né? E aí eu falei, cara, não, vou melhorar isso aí, vou começar a estudar. E comecei a estudar, fiz supletivo, fiz cursinho e consegui entrar pra polícia. Primeiro se formou no ensino médio? No ensino médio e depois entrei, fiz o prova pra polícia em 2000 e consegui entrar, graças a Deus. Você pensou, ah, quero ter estabilidade, mas você já pensou de cara com o curso da polícia? Ou você foi... Não, aí eu fui fazendo o concurso pra tudo quanto a instituição. Fez outro. Talvez, se passasse em outro, você poderia ser um... Pois é, cara, é o que acontece, acho que é coisa de Deus, né, cara? Auxiliar administrativo? É. Então, eu cheguei a fazer a prova pro bombeiro e pra PM. Eu cheguei a ser aprovado na prova do bombeiro, mas eu falei, ah, cara, mas bombeiro e PM, ah, eu vou pra PM, porque tem mais ação e tal. Ah, vou pra PM. Fica mais amado, fica mais sexy também, né, o cara? Pois é. Aí, fui pro, ah, vou pra PM. Aham. Aí consegui entrar na PM, né, cara? Falei, pô, vambora, cara. E depois que tu entrou na PM, tu pensou em fazer outro concurso ou quando tu entrou, pô, é aqui mesmo que eu vou ficar? Então, aí, o que acontece? Eu vi uma outra realidade, né, e eu falei, pô, gostei. Vou ficar. E comecei a pensar em, pô, preciso me especializar, entendeu? E, pô, cara, o serviço do policial é um serviço dinâmico, não é a mesma coisa que você tá trabalhando todo dia, né, mesmo? Não é. Porque a cada serviço é uma situação diferente. Então, não chega a ser algo tão repetitivo, né, tediante. Mas nem sempre é assim, entendeu? Então, pô, cara, cada serviço que eu tirava era algo diferente, algo novo que eu aprendia. E eu falei, pô, cara, é por aí, vou começar a buscar mais conhecimento. E fiquei por ali, falei, me estagnei. Aí, conforme o passar do tempo, falei, cara, eu acho que não dá pra ficar só nesse negócio, não. Eu tenho que buscar mais uma profissão. E comecei a estudar e fiz, e me formei em fisioterapia. Entendeu, pô, eu gostava dessa situação de... Pô, que massa, tu na APM eu consegui se formar em fisioterapia. É, eu me formei em fisioterapia, cara, em 2012. E, pô, cara, achei uma outra profissão que me apaixonei. Que é, pô, ajudar... Porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, entendeu? E, pô, fazer o tratamento de uma pessoa que tá acamada e tão debilitada e você vê o resultado ali daquela pessoa, pô, é muito gratificante. Todo fisioterapeuta sabe com o que eu tô falando, entendeu? Então, pô, pra mim foi uma outra profissão que eu sou apaixonadíssimo. Hoje, por exemplo, se aposenta da polícia, tem uma profissão, cara. Pois é, e a intenção é essa de... Deu meu tempo, ó, vou abrir minha clínicazinha de fisioterapia e vou começar a tratar das pessoas, cuidar, até mesmo porque eu não sei ficar parado não. Cara, quem te olha nem imagina, fisioterapia, tu pensa em qualquer coisa, cara. Mas fisioterapia eu acho que não passa pela cabeça, tipo... Acho que o cara do bop, pá, pega ladrão pra caramba e vai ajudar os outros aqui. Mas só que a gente não pode parar de estudar, né, meu amor? A vida é um aprendizado. E eu... Minha esposa agora tá me incentivando a fazer a educação física, né? Porque tá no meio da fisioterapia e tal. E como eu gosto de atividade física, eu gosto de malhar e treinamento militar, essas coisas. Falar, então ela tá me convencendo, a partir do semestre que vem, já entrar na faculdade e fazer a educação física. Ser professor de educação física, é personal trainer, né? Aí vai começar outra etapa. Mais a tua cara, eu acho assim, mas... Pois é, cara, pois é. Mas é mais uma etapa, mais uma faculdade. Pois é, cara, é loucura. Mas vambora, vamos cair pra dentro. É, pessoal aí que fica com preguiça de estudar e, ó, já ficou concursado, já passou por negócio, já tá no bop. Já tá pensando em outra faculdade e sempre evoluindo, né? Claro, a gente tem que buscar sempre conhecimento. Como dizem, o conhecimento nunca ocupa espaço, né, irmão? Então a gente tem que buscar sempre conhecimento, sempre ler, sempre estudar, né? Porque, pô, a gente só ficar numa situação parada só em uma coisa, cara, não dá. Você tem que estar sempre almejando algo melhor, buscando sempre melhorias, entendeu? É, com certeza. E tu tinha quantos anos quando tu fez o concurso da PM? Eu tinha, ó, 24 anos. 24. Mas tu vê, ó, depois dos 20 que tu completou os estudos só? Pois é, cara, pois é. Aí depois... Foi 20 e poucos anos eu terminei meus estudos, fiz o concurso, depois fiz... O que que tua família falou? O que que tu falou quando tu falou? Ah, vou, vou, passei na PM, eu vou entrar pra PM. Como é que foi o negócio em casa? Cara, minha mãe chorava, meu irmão. Meu Deus do céu, cara, tadinha de manhã. Ela chorava, ela, meu filho, não faz isso não, você é tão inteligente. Falei, pô, mãe, eu gostei de passar nessa prova, vou fazer. Se lá na frente eu não gostar, sai, estuda, faça outro concurso. Sem problema, ela, mas meu filho, tem... E tu tava morrendo, polícia pra caramba, nessa época. Meu, pô. Nossa senhora, pô, tava... O índice de morte pro policial, pô, tava muito grande, cara. E aí, pô, meus pais, desesperado, né, cara. O meu pai era militar, era da marinha. Da marinha. É. E, pô, ele era da marinha, mas detestava a polícia. Ele não gostava da polícia, é incrível, meu irmão, eu não gosto de PM. Eu não gosto de fazer, por que isso, pai? Eu na polícia mesmo, ele criticando a polícia. Aí eu comecei a me mudar a cabeça, ele, cara, não é assim, pô. Entendeu? Se o senhor não tá gostando, porque ia ter alguma coisa de errado. Entendeu? Porque ele achava que ele era militar, da marinha. Então, ele, pô, ele tinha todo o poder de chegar e dar carteirada. Eu falei, pai, não é assim. Se o senhor tá errado, eu tô errado, pô. É. Entendeu? Não adianta o senhor chegar e falar que eu sou militar, não é assim. Entendeu? Eu sou policial, se eu tiver errado, eu tô errado. Entendeu? Então, o senhor também tem que andar certo, pô. Tem que dar o exemplo. Os militares sempre tem que estar dando exemplo de tudo, né, cara. E aí, meu pai, lá eu aos poucos fui tirando e fui mudando a cabeça do velho. Que até chegou uma época antes, infelizmente, dele partir, ele já começou a ver a APM com outros olhos. Com essas adeus, consegui convencer meu velhinho. Entendeu? Mas mesmo assim, ele ainda tinha o meu avanço, cara. Antes dele... Mas a tua mãe... Aí a minha mãe, não. A minha mãe, hoje em dia, defende pra caramba. Deteste quando alguém fala mal, né? Quer dizer, defendia, porque, tadinha, no momento ela tá com Alzheimer, né, então tá acamada. Entendeu? A idade chegando é complicada. Mas ela não, ela já passou a defender. Minha família agora, minhas irmãs, todo mundo defende a APM, entendeu? A injustiça que tem de algumas mídias, né, de mostrar o lado negativo, né? Pô lá, não, peraí, tem que ver. Não é assim, pô. Deve ser no lugar do APM. Falei o quê? Entendeu? Aí a família agora já me defende, graças a Deus, né? Outra coisa, né? Como é que foi pra ela se acostumar? Não sei se tinha arma em casa quando você chegou armada a primeira vez lá pra tua mãe, pro teu pai, ou já tava acostumado com arma? Não, eu não gostava de mostrar a minha arma, né? Não, não é bom? Eu evitava, né, cara? Uhum. Eu evitava sempre com a arma dentro da bolsa e não me deixava ver, porque elas tinham muito medo, então, meu pai já entendia um pouco da arma, né, porque ele era meio, tá, mas minha mãe não me deixava ver, não, porque senão ela ficava mais nervosa, entendeu? E era hipertença, tava pra não deixar quieto. E na época que tu tava estudando, tu trabalhava e estudava junto ao mesmo tempo? Fazia o teu horário lá com o cobrador, né? Isso, cara, pô, eu correria danado. E aí, em horário... Então, cara, lá em Angra eu fazia o quê? Eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a trabalhar num horário que eu estudasse de manhã, trabalhasse à tarde e ir pro colégio à noite, entendeu? Então, eu saía às 5 horas da manhã e só chegava às 10 horas da noite em casa, todos os dias, durante um ano e pouco, assim, cara. Cara, foi pauleira, meu irmão, foi pauleira. Eu fazia um cursinho de eletricista de manhã, né, pro tipo, meu irmão, tem que ter um cascal a mais. Então, eu fazia um curso de eletricista de manhã, trabalhava de cobrador à tarde, saía do trabalho e ia pro curso, pro cursinho, né, supletivo. Então, foi assim nessa batida durante um ano, cara. E aí, o que eu fazia? De manhã, a mãe dos meus filhos, né, fazia uma marmitinha pra mim e eu ia de manhãzinha pro curso, saia do curso já cobrando as pessoas e almoçando. Eu cobrando a galera porque era muito apertado o horário, cara, entendeu? O curso era pelo Senai, então, era praticamente a manhã toda de curso. Eu saía do curso, que começava às 6 e pouca, 7 horas. Eu saía do curso e entrava, assim, direto pro ônibus, que era pra linha que eu trabalhava. E eu ia cobrando as pessoas e comendo, cobrando e chegava à noite, saía dali, chegava pro colégio e estudando e assim, vai, cara. E eu estudava e na hora, não tinha nada, de repente, um horário vazio da linha, aí eu ficava estudando, papirando, fazendo o dever e tal, treinando, exercitando, porque, porra, falei, meu irmão, tem que sair dessa vida. Aí botei na minha cabeça, eu vou sair, vou sair e consegui, graças a Deus. E deu certo. E quando você viu o nome de aprovado lá, como é que foi a sensação? Pô, cara, de alívio, né? Tipo, meu irmão, consegui, cara. Porque é a coisa que você mais quer, né, cara? Tu tá ali batalhando, tá estudando e quando você consegue uma vitória, tu, porra, caraca, meu irmão. É muito bom, cara. É a sensação de alívio, né? Falei, pô, consegui, cara. E eu, tipo, porra, nunca tinha feito um concurso. E quando eu faço páginas, passa, falei, cara, calma, passei no concurso. Sou pica. Massa pra caralho. Mania. E aí tu entrou, teve um treinamento pra entrar forte? Como é que foi a academia de polícia ou o curso de formação? Então, o meu curso de formação foi em Volta Redonda. Porque eu, como eu morava no interior, aí antigamente tinha os batalhões de escola, né? Então, o meu batalhão de escola foi em Volta Redonda, no 28º Batalhão. E, pô, foi tranquilo, porque, entre aspas, né? Porque tem aquela ralaçãozinha, né, de quartel. Essa ralação de quartel, foi difícil ou tu levou de boa? Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Com certeza a Força Armada é bem pior, entendeu? E, pô, mas foi bem, bem, uma preparação muito boa, entendeu? Os instrutores, meus instrutores, porra, eram ótimos, bem selecionados, entendeu? Até mando um abraço pros meus instrutores lá, o sargento Roberto, entendeu? Rapaziada que, porra, outro nível. Já tão até praticamente já na reserva, né? Tão reformado, mas o pessoal, gente boa pra caramba, ensinou a gente muita coisa. Então, os primeiros professores... Eles foram os primeiros, mostraram a experiência deles, né, cara? E, pô, abriu um... É, abriu um... Os olhos, né? Abriu nossos olhos pras coisas certas e erradas, né, cara? Porque, infelizmente, na polícia, são vários caminhos, né, cara, que você traça, né? Você pode escolher ir pro lado do bem, continuando o caminho do bem, ou você pode se desviar, né? Mas não é só APM, claro. Qualquer profissão é assim, né? Você tá aqui, mas se de repente te pintar uma facilidade, tu pode se desviar e acabar indo pro outro lado, né? Infelizmente. Mas, graças a Deus, eu sempre procurei seguir o exemplo dos mais velhos, entendeu? Até mesmo porque, pô, eu tenho um nome azelar, né, cara? Então, eu falei, mas, irmão, meus filhos não possam decepcionar minha família, jamais, né? É, mas... Então, eu procuro sempre buscar um exemplo bom dos mais antigos, dos mais experientes. É, o medo de muita gente que quer entrar pra polícia é com esse medo de, ah, vou ser obrigado a me corromper. Não tem essa, não. O cara se corrompe se ele... Se quiser, é claro, pô. Se ele quiser, se ele tiver essa índole, né? Claro, pô. Isso aí vai de cada um, já do pessoal, né? Do caráter da pessoa, né, cara? Eu tô aí, ó, há 20, quase 22 anos. Graças a Deus, nunca tive problema com isso. E eu penso muito nos meus filhos, entendeu? Na minha família. Porra, entendeu? Eu falei pra você, eu tenho um nome azelar, cara. Entendeu? Deus me livreguarde, porra. Isso aí no jornal, porque qualquer coisa que sai do polícia de errado, meu irmão, é capa de jornal, né, cara? Entendeu? Aí, pô, imagina, né? Policial preso por extorsão. Deus me livre, Deus. Ele tá amarrado. Pá, isso aí é uma vergonha. Que isso, cara? Porra, meus filhos... Caraca, eu sempre ensino meus filhos o caminho do bem. Aí o pai faz a parada errada? Não dá, né, cara? Como é que... Não dá. Os teus filhos... Não sei se tu teve mais filhos depois, né? De entrar na polícia, mas então teus filhos já estão criados. Os filhos que tu teve antes de entrar na polícia já estão criados ainda. Então, cara, meu filho caçula tá com 18 anos, vai fazer 19. E a minha filha mais velha já tá com 26 anos. É dois filhos que tu tem? Não, eu tenho cinco filhos. É polícia mesmo, é raiz essa porra. Tem pensão? Eu tenho cinco filhos e... Tem pensão, sim. E dois enteados, né? Dois enteados. Que são meus filhos também, então são um total de sete filhos. Então eu tenho uma menina de 26, aí vem o segundo mais velho de 25, aí depois vem o Juninho de 23, Jonathan de 19, que vai fazer 20, e o de 18. Eu vou fazer 19. Eles já estão tudo criados já, meu irmão. Mas eu ainda pago pensão, né? Desses dois mais novos. Ah, é polícia. Polícia é raiz. Estão estudando ainda, né, cara? Querem ser polícia? Querem ser polícia algum deles? O mais velho, cara, que já é operações especiais na marinha. Ah, o fuzileiro naval. E aí já entrou na... Já fiz o curso já de operações especiais, né? Já no torneleiro. E ele, pô, cara, ai pai, eu acho que o próximo concurso da PM eu vou fazer. Eu falei, cara, tem certeza? Pensa pros dois lados. Eu acho que tem que ver o que vale a pena. Salário, condições de trabalho, entendeu? Escala, tudo. Escala, é. Eu sempre tô mostrando sempre os prós e os contras, né, cara? Porque pra também depois chegar lá na frente, pô, eu me decepcionei. Né, então não vale a pena. Entendeu? Mas eu falo pra ele, mas se quiser, vem, faz o curso e vem trabalhar com o papai, porra. Vamos pra guerra juntos. Aí... Aí ele, porra... Isso vai botar pra moer, né? Porra, imagina. Vai dar uma canseira no filhão, né? Ah, minha mãe que vai ficar louca, né? Fala pra pessoa... O pai, o filho e o neto na guerra. Loucura, né, cara? Mas vamos ver, né? Se ele quiser, vamos embora. Vamos guerrear junto comigo. Bora pra cima da... Bora pra bundagem, pô. É isso aí. Sentiu alguma diferença na tua vida, no teu modo de ser, de se comportar antes e depois da polícia? Você sente que é uma pessoa diferente ou não? Com certeza. É? De uma certa forma, você muda, você é obrigado a mudar, certo? Eu sou um cara muito brincalhão, gosto de fazer muitas amizades, eu sou um cara que procuro ser gentil e educado com todo mundo, que merece minha educação, né, cara? Tem uns que não merece, então vai receber o meu outro lado, né? Então, nós temos que mudar. Todo policial, ele não pode estar em... Tem que estar sempre em lugares diferentes, em comportamentos diferentes, entendeu? É claro que entre os seus amigos, os mais chegados, tem que mudar, né? Porque ele já sabe quem você é, como você é. Eu acho que você tem que ser uma personalidade forte, né, cara? E eu tenho essa personalidade forte. Porém, pô, aqueles hábitos, aqueles lugares que a gente costumava ter quando era... Era antes de ser policial, já não dá, né? Não posso já me parar em qualquer bazinha, entendeu? Eu já não posso frequentar qualquer lugar. Ficar andando na rua muito de bobeira. Pô, a tarde virando noite e tal, não dá, né, cara? Ainda vê jogo de futebol voltando na... Pois é, é loucura. Então, infelizmente, a gente é obrigado a mudar, entendeu? Então, a polícia te transforma realmente, entendeu? Agora, é claro, né, cara? Tem colegas nossos que acham que quando entra pra polícia, o cara vira a cabeça mesmo. E tipo, pô, meu irmão, eu sou polícia, cara. A gente não vai falar com qualquer um não, fica arrogante, fica ignorante, até com os próprios amigos. E eu nunca gostei disso, cara. Ah, isso aí, não tem nada a ver. Eu nunca gostei disso. Tipo assim, se você, meu amigo, me conheceu, estudou comigo, de repente passou por mim, pode falar, cara, que eu vou falar numa boa, entendeu? Pode ser que, de repente, pô, muito tempo sem ver, eu esqueça o nome. Ou então, de repente, não vai lembrar de algum lugar. Mas se falar comigo, cara, eu sou um cara que conversa com todo mundo muito bom, muito bem, cara. Entendeu? Agora, eu sou aquele, a ver a mudança, tipo, meu irmão, deixar de falar com uma pessoa porque, ah, eu sou polícia. Imagina, eu sou sargento do BOP. Eu sou do BOP. Eu sou do BOP. Eu sou cabelo. Eu sou o melhor que todo mundo. Ah, os prêmios da rua aí também. Eu sou bambambam, né? Não, né? Senão eu devo viver, cara. A gente tem que saber o seguinte, a vida, cara, é uma via de mão dupla, né, cara? Então, meu irmão, aqui, tu tá sempre, o mundo dá voltas toda hora, né, cara? Entendeu? Então, pô, você tá aqui ajudando as pessoas e tal e, pô, lá na frente, tudo isso pode se reverter e é algo bom pra você. Agora, se tu quer pro cara que é arrogante, mal educado, ignorante, lá na frente, cara, na hora que você precisar, as pessoas vão virar as costas só pra você, irmão. É. Entendeu? Infelizmente, então, acho que a gente tem que pensar sempre no próximo, entendeu? Pô, ser educado, ser gentil, pô, não custa nada, cara. Entendeu? Até eu, quando eu tô na favela, guerreando, entendeu? Pô, chego na casa de um morador, porque as pessoas que moram na comunidade, eles são, muitos, tem muitos moradores de bem, que, de repente, não tem condições de morar em outro lugar, ou então já tá ali há muitos anos, entendeu? Mas são de bem, são trabalhadores, estudam, querem melhorias também pra vida deles, entendeu? E aí, pô, tu chega lá e, pô, vai tratar mal a pessoa? Pô, não dá, né, cara? Então, a gente tem que tratar as pessoas bem, trazer a população pro nosso lado, entendeu? Mostrar o lado bom. E pro inimigo, compadre, é força total. Não tem conversa. Não tem conversa. É força total. Não tem pombinha da paz. Nada, nada, nada. Eu não tenho conversa, o tratamento é diferenciado, entendeu? Agora, pras pessoas de bem, cara, é educação, gentileza, como eu dizia, gentileza gera gentileza, e assim vai, cara. Então, entrou pra polícia, tu lembra a primeira situação que tu teve, tem, seu teu primeiro dia de trabalho, como é que foi, cara? Ou a primeira encrenca que tu teve que encarar? Cara, como eu trabalhava no interior... Ah, tu começou no interior? É, no interior, né? Então, pô, não tinha a guerra que tem aqui no Rio de Janeiro. Então, lá, a maioria que a gente chama fubazada, feijoada. Briga de marido e de mulher, entendeu? Que a gente tem que ir lá, tentar convencer a mulher a ir pra delegacia. Viram mediadora, né? Era mais um mediador e conciliador, né? Pois é, também, que a gente tá ali tentando, olha, tem certeza que é isso que a senhora quer? Não, quer me bater, não sei o que, tá, 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 porque naquela época não tinha nem Maria da Penha, cara. Entendeu? Aí, tipo, eu tenho certeza, é isso mesmo? Pô, vamos lá, mas a senhora tem que representar contra ele. Aí, vambora, eu chegava lá, não, não quero mais. Em frente da delegacia, ela já desistia, cara. Pô, isso acontecia muito, cara. Caraca, eu falei, meu Deus, e agora? Então, pô, não tive tantas ocorrências assim, entendeu? Tipo, ah, meu irmão, uma ocorrência que me deixou... Chamou a atenção. Chamou a atenção, assim, no interior, cara. E quando que tu veio pra capital daí, como é que foi essa mudança? Então, é... Por que que tu veio? Então, é o que acontece. Eu fiquei no interior durante uns quatro anos de polícia. E eu falei, pô, eu sempre fui carado com esse negócio de curso, né? Desde quando eu servi a marinha, que quando eu tava na marinha, no meu recrutamento lá na Marambaia, em 95, teve um curso de operações especiais da marinha, que é o Comanf. E eu vi os cara, porra, treinando, entrando na porrada, meu irmão. Eu falei, caraca, que maneiro. Os caras apanhando, ralando, vibrando e tal. Eu falei, caraca, que curso é isso aí, cara? Os caras, pô, isso é o Comanf, meu irmão. Pô, só tinha, acho que uns quatro, cinco alunos. E os caras entrando na porrada, eu falei, que isso, mano? Que parada louca? Nossa, é pra caramba. Aí os caras gritando, vibrando, aquela vibração que, porra, arrepiado. Eu falei, caraca, mano, que eu tenho que ser operações especiais também. Não, tem que ser, tem que ser. E aí, quando eu tava na marinha, eu falei, pô, como é que eu faço pra ser operações especiais, ponto. Eu tenho que se inscrever, tal, não sei o que. Enfim, não consegui ser o Comanf na marinha. E na polícia, quando eu entrei na polícia, eu falei, cara, você, eu tenho que ser do bota, cara. Então, quando eu entrei, eu falei, pô, você do bota, um dia você do bota. Só que, pô, muitas coisas aconteceram. Vários testes que a gente vai se inscrevendo, vai fazendo testes físicos, né? Então, eu ficava reprovado em alguns testes físicos. E muitas das vezes, antigamente, não tinha essa tecnologia que tem hoje. De internet, que hoje em dia você, pô, chega no celular, tu baixa os informativos da polícia, os bons internos que a gente tem. Pô, tudo pelo telefone. Ela antigamente, cara, no interior, pra você receber um bom PM. Pô, tu tinha que esperar um dia todo. E aí, chegava no outro dia, entendeu? E aí, pô, quando tu ia ver, pô, já passou a inscrição. Era complicado, pô. Então, a gente tinha que estar toda hora perturbando o pessoal lá da primeira sessão, né? Da perunfa. Eu sabia, vem cá, já chegou o curso aí, já abriu algum curso e tal. E nada e tal. Foi quando eu consegui fazer o meu primeiro curso de operações marítimas, que é o tubarão. Entendeu? Que é antigamente... Na PM. É, na PM. Nem sabia que tinha isso. É, então, cara. A PM tem um grupamento aeromóvel, que é o GAN, que é o pessoal do helicóptero. Mas, antigamente, o GAN se chamava grupamento aeromarítimo. Entendeu? Que trabalhava helicóptero e lancha. Quando eu fui me inscrever, eu fui para fazer o curso para trabalhar na lancha. Entendeu? Mas, na verdade, eu me inscrevi achando que fosse trabalhar no helicóptero. Eu falei, pô, é GAN? Pô, GAN é para trabalhar no helicóptero. Então, eu vou me inscrever. Me inscrevi. Achando que era para trabalhar no helicóptero. Mas não era. Você se informaram pra caramba. Pois é, não era. Era para trabalhar na lancha. Aí que, pô, fui ver o que era o curso de operações especiais marítimo, né? Em curso operacional. Que o meu levou uns 45 dias de curso. E nessa foi o meu primeiro contato com o curso operacional. Em curso bom. Tipo assim, era como se fosse um COESP. Entendeu? Um curso de caveira bem reduzido. E a gente aprende o quê? A operar na lancha. Como abordar uma outra lancha. Entendeu? Fazer desembarque na praia. Entendeu? E operações de beirinha. Essas coisas. Salvamento, mergulho. Pô, meu. O curso é top. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o curso. Falei, pô, caraca. Eu gostei. E tinha ralação nesse aí também? Muita coisa. É? Muita coisa. Entendeu? A fase rústica? Como é que foi essa fase rústica? Apanhei pra cacete mesmo. Entrei na porrada. Como é que é a fase rústica de um curso como esse, cara? Então, cara, você... O que exatamente tu rala? O que exatamente tu tem que sofrer? Então, cara, tu passa o primeiro... Todo curso tem uma semana zero, né, cara? Pra ver se realmente é isso que você quer, né? Já pra filtrar os aventureiros dos... Aí tem aquela fustigação, aquela inquietação. Tipo assim, meu irmão, tu não vai dormir, tu vai comer mal, entendeu? Porrada, levanta, vai, desce, sobe, pula. Então, é fustigação em cima de fustigação. Ah, vamos lá. Começa assim, você vai lá, tá com o uniforme que eles mandam você estar. Não sei se mandam levar um kit, alguma coisa. Aí você, lá, eles te dão um mochila e dão uma relação de enxoval, que a gente chama, né, um enxoval, pra que você possa comprar todos aqueles kits, né? Então, é kit de primeiro socorro, kit de limpeza de armamento, kit de material de destruição, que é uma porrada de kit, entendeu? E aí você vai separando esses kits e vai fazendo um potezinho, entendeu? E fora, pô, kit de paisano, tem que ter o kit de fardamento extra. É um monte de kit, é um monte de coisa. Pra você botar dentro da sua mochila. No final, tua mochila fica com uns 25 quilos só de... Tem que estar carregando ela. Entendeu? Então, aí, o que acontece? Nessa semana, o cara vai te ensinando um monte de coisa. Vai te ensinando a canção, entendeu? A oração, as coisas especiais, essas coisas todas. E aí você vai ir tendo a fugigação, né? Por quê? Na primeira semana, tu dorme mal, você se alimenta mal, você passa frio, sede, fome, a parada... Fazem ficar acordado na madruga, na rama, no mato. Zumbi, tu fica zumbizando, cara. Entendeu? E botam, às vezes, jogam uma bomba. Como é que você joga uma bomba? Não é uma corna, pô! Pra quê? Pra que ele tem que saber ali, é o que a gente chama de sacudir a roseira, né? Dar o sacode da roseira, entendeu? Quem cair, tá fora. Quem se manter agarrado, vai continuando. O pessoal desiste mais por quê? Tu acha? Fome, frio, sede? É sempre o psico que abala, né, cara? Tipo assim, muitas das vezes, a pessoa, porra, acostumada a ficar no lugar quentinho, dentro da sua casa, na sua caminha, tal, agarradinho de conchinha e tal. Aí, de repente, do nada, tu tá dormindo no meio de um monte de homem, entendeu? Um frio, porque toda hora manda entrar na água, sai da água, sai da água. Um frio, cara, de Ribeirão, de Ribeirão, caraca. Você tá acostumado com o frio que tá do sul, né, cara? Ah, mas mesmo assim, velho. Porra, mas, cara, você chegar e, porra, a noite, um frio danado, porra, dependendo, chegando a 10 graus, entendeu? E, porra, tu é um frio, meu irmão, e tu tendo que ter o irmão teu aqui, ó, pra te esquentar, ficar, chega, chega juntinho, chama de pacote cutear, né? Que tu fica, um agarrando pro outro, passando o calor de um pro outro, pra tentar se esquentar, se aquecer, pra não morrer de frio. Então, a maioria dos caras pede pra sair por causa disso, cara. Entendeu? Frio, fome, cansaço, é foda. Entendeu? Porra, aí, conforme você não se alimenta direito, o teu corpo já começa a ficar debilitado, entendeu? E aí, é cãibra, é um monte de coisa, que tu, porra, caraca, meu irmão, não tô aguentando. Aí, o cara já começa a sair. E essa primeira semana, desse teu primeiro, depois tu fez outros cursos, né? Mas, esse teu primeiro curso, como é que foi essa tua primeira semana? Tu pensou em algum momento? Porra, vou... Caralho, meu irmão. Pedi pra sair, eu toda hora. Quando o instrutor me deu... Todo dia eu pensava aquilo. Quando o instrutor me deu uma tapona na minha cara, que eu falei assim, meu Deus, que porra é essa? Meu pai não me batia assim, cara? Tu pensava no cara? Eu não nunca apanhei do meu pai assim, cara, lá no estranho, me deu um porradão, né? Só pra ficar ligado. Falei, pô, que é isso, cara? Eu falei, pô, mas eu vou sustentar, né? Vou bancar, mas, pô, não gostei disso, não. Aí, ele foi, me deu outro porradão, buf, tu não gostou, não? Eu falei, não, não gostei, não. É isso mesmo, não é pra não gostar, não. E banca aí, eu fiquei, falei, cara, eu não fui, depois fui ver os outros, eu tomo um papo aí, eu falei, essa porra é assim mesmo, não é só comigo. Não é comigo, não, tu segura, sustenta essa porra aí, ó, os vi vão embora e vibrando, então, cara, aí aquela vibração me arrependeu, aquele passado que eu tive em 95, que eu vi o curso do Cormão, eu falei, cara, a parada é essa mesmo, eu tô no lugar certo. Era isso. Aí, vou embora. É que naquela época eu também não tinha muita informação, hoje o pessoal já sabe mais ou menos como é que é uma fase rústica de um curso. Aquela época tu não fazia ideia que tinha essa porra aí. Não tinha internet, não tinha nada, não tinha nada, meu parceiro. Queria estar cantando e vibrando com a gente. Pois é, o meu telefone naquela época era um nó que é porra, tijolão, entendeu? Não tinha nada disso, cara. Acesso à internet era só para os ricos, pô. É, mas sobreviveu a primeira semana de um curso certo. Ah, depois vai embora. Aí o instrutor de vídeo que eu era vibrador pra caramba, eu falei, meu irmão, esse cara é bom, hein? Vambora. Aí o meu número era o 13, entendeu? A numérica era o 13. Falei, vambora 13, sou nojento, cara, vamos embora. PT 13. 13, é, não. Aí é louco, é. Não, não, só faltou a estrelinha. Pô, né, cara? Aí fudeu, né, cara? Pois é. E aí, me formei no Tubarão. Meu primeiro curso, Tubarão. Aí fiquei trabalhando um tempão na lancha, pô, um serviço, porra, tranquilão. Pô, era, a maioria das vezes a gente rodava de lancha na Baía de Guanabara, nas, nas praias do Rio de Janeiro, de lancha da polícia. Que maravilha. Meu Deus. Aí, aí logo depois, cara, separou o marítimo do aéreo. Né? Então, o grupamento aéreo passou a ser agrupamento aéreo móvel, e o marítimo passou a ser grupamento marítimo e fluvial, que é o GMF. Que agora até acabou. Não sei nem o que que eu... Acho que agora faz tudo, faz parte da... Acho que é a sétima Opan, né? Faz parte do florestal, do ambiental. E aí, quando se separou, eu falei, pô, cara, abriu o curso pra trabalhar no aéreo. Falei, pô, vou fazer esse curso. Falei, rapaziada, tinham mais três tubarões comigo. Falei, vambora fazer esse curso. Falei, vambora. Falei, mas vamos lá. O nosso curso, cara, se você pesquisar depois, tu vai encontrar o nosso curso que ele foi filmado pela Record. Porra. Foi uma viagem, né? O único curso do GAN. O primeiro curso do GAN que foi filmado pela Record. Então, o nosso curso todo foi... É... Foi... É... Filmado, né? Gravado pela... Pela... Pela emissora. E, pô, cara, tem várias cenas que tu vai ver lá. Meu número foi o 10 desse curso, entendeu? E... Porra, apanhei pra cacete também. Porra. Entendeu? Pior que o que acontece, eu tenho medo de altura, cara. Eu tenho um porra, eu tenho um cagaço com altura, meu irmão. Porra, que eu... Eu falei, meu irmão, eu vou superar esse medo. E os caras falavam, pô, tu tá de sacanagem, mano. Pra você entrar no teste, pra você entrar nesse curso, você tem um teste chamado pórtico. Que você tem que andar em cima de um trilho de trem a sei lá quantos metros de altura. Puta, que pariu. De uma distância de 100 metros, cara. E eu fiz esse teste lá no bombeiro que tem ali em Guadalupe. Porra, é alto pra cacete. É uma altura de sei lá quantos prédios, de quantos andares, meu irmão. tipo 10 andares, sei lá mesmo. Tipo aqui. Meu amigo, quando me botaram lá e eu vi os caras atravessando de boa, mano. De boa. Aí eu perguntei pro cara, vem cá, tem tempo pra atravessar? Aí o cara, não, você tem que atravessar. Eu falei, então tá tranquilo, eu vou no meu tempo, né? Meu irmão, quando eu botei meu pé nos trilhos, que eu olhei pra baixo, alto pra cacete, falei, eu não vou bancar isso, meu Deus. E minha perna começava a tremer, cara. Falei, porra, eu não vou conseguir, caralho, eu não vou conseguir. E eu ia andando assim, cara, devagarzinho, os caras, tu tá de sacanagem, maluco. Tu tá de sacanagem, tu vai querer trabalhar no helicóptero, porra, com esse medo todo. Falei, maluco, eu vou, eu vou, eu vou fazer esse curso. Aí, cara, eu levei quase uma hora pra ir, eu falei, caralho, e as pernas tremendo, maluco, as pernas tremiam demais, cara. Falei, porra, eu vou cair daqui, eu não posso cair daqui. E é claro, a gente tem uma segurança, né, que eu rabo de uma carga. Mesmo assim, É, mas se tu cair ali, tu fica pendurado, tá tranquilo, né, cara. Tem uma rede lá embaixo também, que os caras deixam, pra tu não se arrebentar. Mas mesmo assim, porra, caralho, eu não vou cair, não. Eu falei, meu irmão, eu não vou cair. E eu fui, meu irmão, minha perna treminha, pra cacete, eu andando na cima do trilho, e, pô, levei quase uma hora pra ir e voltar, cara. E os caras, meu irmão, tu não vai conseguir passar, não. Eu falei, vou, 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 eu vou fazer esse curso. Falei, pô, determinação é tudo, cara. Se você tiver determinado, cara, tu chega mesmo. Entendeu? Eu falei, eu vou, vou superar esse meu medo. Aí, não consegui entrar pro curso do, 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 do CTO. É o curso de tripulante operacional. Aí, comecei a fazer o curso, né? E aí, vem a tapa de alto. Que porra. Helicóptero é só altura, cara. Então, é rapel pra cacete. É, fast rope. É, é, que agora me faltou a memória. É, um salto no vazio, que eu esqueci o nome, que dá, que você se lança. Agora, porque também, agora eu lembro. Entendeu? Que, que você, pula da aeronave, entendeu? Uhum. Que agora me faltou. Nome. Vai ser nome, né? Enfim. Daqui a pouco eu lembro. Entendeu? E aí, eu falei, caraca, tudo é altura, tudo é altura, mas eu vou superar. E banquei minha parada com dignidade. Os caras não acreditavam. Falei, meu irmão, eu não tô acreditando que você chegue de medo e tá aqui. Falei, cara, mas eu vou superar meu medo, pô. Eu vou superar. Entendeu? E, porra, chegava lá, toda hora tinha que levantar a aeronave, fazer rapel, aí, pô, rapel de lá, porra, a aeronave vai voltar pra caralho. A gente fazia o rapel, armamento todo equipado, entendeu? E voltava, sobe de novo na aeronave, vai de novo e desce. tem arborizado, tem um monte de coisa, o curso é top também. E eu falei, não, consegui, cara, me formei também, agora já tenho dois cursos na polícia. A gente já tava no Rio de Janeiro nessa época daí. Já. Aí, eu falei, porra, agora eu tenho dois cursos, tá bom pra caralho. Vamos embora. E aí, em 2012, eu fiz o curso do CTO, mas quando eu fiz o curso do CTO, eu falei, pô, meu irmão, apanhei pra cacete, ralei pra caralho. Falei, meu irmão, uma coisa, nunca mais eu faço um curso. Porra, não aguento mais apanhar não, não aguento mais sofrer não. E, porra, os caras já me conheciam, e eu ficava zoando os caras, porque eu chamava os caras de borboletinha. Ah, borboletinha, o cara, borboletinha, então vai ver o que é borboleta. Os caras vêm moeiro, cara. Toma. Tu não quer ser borboleta? Então toma, filhada mãe, toma, toma. Falei, pô, o que eu fiz, mano? Botava a pilhada errada nos caras, hein? Falei, agora eu tô aí querendo ser borboleta, que falam zoando os caras. Falei, não borboleta não, irmão. Eu quero ser tripulante operacional, pô. Entendeu? Mas tu não ficava zoando, pô, mas isso é passado, esquece isso, senhor. Aí os caras, pô, esquece nada, tu vai pagar pelo que você falou, meu irmão, e toma. Vai borboleta, vai borboletinha. E os caras falam assim, tu não quer ser borboleta? Então, vai ficar rodando e correndo, gritando, eu quero ser borboletinha. Aí eu lá, eu quero ser borboleta, eu ficava zoando, os caras ficavam zoando. Pô, eu fui zoado pra caraca, meu irmão. Pô, essa é boa demais. Pois é, mas aí, pô, eu tive que pagar minha etapa, meu irmão. É o preço de ficar zoando as pessoas, né, meu irmão. É o preço? É como eu falo, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Ontem você tava zoando, hoje tu tá querendo ser? É complicado, tu vai pagar até etapa. E aí, paguei minha etapa e me formei tripulante operacional. Em um ano, eu falei, pô, meu irmão, eu nunca mais faço curso, não aguento mais apanhado, porque eu acho que eu tô velho pra isso. Já tava com 36 anos, pô, não aguento mais não, cara. Chega, não aguento mais. Aí, no outro ano, abri o COESP, falei, cara, vou fazer só esse. COESP que é esse pro BOP, né? É o BOP, Falei, vou fazer só esse. Só mais esse. Mas é o último, não quero mais nada. Aí, falei, pô, vambora, me inscrevi. E aí, fui fazendo os testes, falei, meu irmão, e por incrível que pareça, eu sempre treinei muito pra entrar no BOP. E dessa vez, eu tava meio que, ah, vou fazer, se eu passar, passei. Meu irmão, passei. E Deus abençoando, e eu fui fazendo o meu curso e, graças a Deus, me tornei caviar. Entendeu? Mas, uma etapa bem mais complicada, bem mais difícil, entendeu? Porque o curso são quatro meses, né, cara, de duração. O COESP? É. O COESP é o curso mais difícil? É o mais difícil, cara. É um dos mais difíceis que tem na polícia. Quatro meses, o que, como é que é exatamente? Quais são as etapas num curso desse? Cara, é muito tempo. É muita coisa, é muita etapa. a cada semana é uma situação diferente, entendeu? É o que eu falei também, são duas semanas de fustigação pra ver quem é que tem. Duas semanas é aquela pra... Aquela de... Sacou de arrozira pra saber quem tem condições de ficar e quem não tem. Rola o... Rola que nem no filme Tropa de Elite que a gente vê aí, tapa na cara e pede pra sair, essas coisas rolam mesmo? É isso aí, rola também. É claro que na realidade é bem mais difícil, bem mais complicado, né? É bem pior. É. Uma coisa é um filme, ficção, é um filme drama, outra. Parada é você lá, na real, a parada é abalar o psico mesmo pra ver se realmente você tem condições. Mas tudo tem um porquê, cara. Entendeu? Nada é por acaso. A tia, vou bater em você porque você é feio, ou vou bater em você porque você é bonito, ou vou te fustigar, vou te perturbar porque, porra... Aí você faz igual pra todo mundo, tá ali, né? Não, cara, pra todo mundo e você tem que passar por aquilo ali pra você ver, pra mexer com o seu psíquico pra saber se realmente você tá preparado pro pior. Porque quando a gente para pra pensar, o curso nunca acaba, que nem a gente costuma falar, o curso nunca acaba. E o pior sempre é estar por vir. Entendeu? Então a cada operação que a gente tem, cara, é uma situação complicada. Entendeu? Em que ali, porra, tá você, Deus e... e batalhando pra você sobreviver. Entendeu? E cuidando dos irmãozinhos que estão do teu lado. Então o curso te prepara pra isso. Entendeu? Então não é... Ah, porque, porra, você tem que apanhar não é isso, não, cara. Você tem que ter um psicológico pra aguentar porque a guerra te exige um psicológico bem preparado. Entendeu? Por isso que, porra, no Coesco você tem que passar por todas essas etapas de fustigação, de inquietação. Por exemplo, passou o primeiro mês ali, ainda tem essa fustigação nos próximos meses? Aí tem, mas vai diminuir bem mais, né? Fica bem mais porque as primeiras semanas você passa por essa fustigação e depois começa a entrar na parte mais técnica, né? Que aí tem treinamento de tiro, conduta de patrulha, entendeu? de resgate, tiro de precisão, aí são várias outras etapas, entendeu? De primeiros socorros, foi muita coisa, cara, que até pra lembrar você, são quatro meses e é muita coisa, entendeu? Aí tem parte de transportado, mergulho, então cada semana é uma... Tu entra de um jeito e sai de outro do curso, com certeza. Sai até mais magro, né? Porra, tu tem que ver a foto. Tu lembra quantos quilos tu perdeu assim? Então, cara, eu entrei com 84, 85 quilos, o peso que eu tô agora. Eu me formei com 50... Depois eu vou te mandar a foto que eu... Manda que eu vou botar na edição, vou jogar na edição. Me formei com 50 e poucos quilos, 55, eu acho. Caralho, é mesmo, tu tem que ver, cara. Fiquei com a cara de cracudo, meu irmão. Pô, fica mesmo, cara de cracudo. Caralho, fica aquele cara largado, velho, largadão. E tu treinava já na época ou não? Não, eu treinava, mas não imaginava que eu fosse ficar daquele jeito, irmão. Destruído, velho. Mas, porra, tem uma etapa que tu passa. Pô, achei que tu falava pedi uns 10 quilos. Porra, mano. Tu ficou na capa da gaita, cara, depois eu te mandava ter um festa. Loucura, meu irmão. Sai de lá precisando de ajuda pra caminhar. Meu irmão, caraca, os pés... A mulher te vê chegando em casa, cadê meu marido? Caraca, cara, quem é você, cara? Tipo, meu irmão, quem é você, cara? Transformar, meu curso foi um dos cursos que se formaram barbudão, né? Então, cara, eu tava barbudo, cabeludo e muito magro, cara. Ah, deixaram barbudo? Muito magro. Entendeu? Até no Instagram tem uma foto dessa minha lá também, mas eu vou te mandar. Pra você ver, cara, sair-se na rua pedindo dinheiro aí. Caraca, eu ia... Tava de boa, né? Os pessoal iam ficar com perna. Iam ficar com perna. Iam. O mendigo ia te olhar assim, cara, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. O cracudo ia querer te ajudar. Porra. Fiquei de carga. Mas é um aprendizado do caramba também, cara. Entendeu? E aí, como a gente costuma dizer, o curso nunca acaba, né? É. Entendeu? Que nem o... A gente tá sempre fazendo operações. Porra, tiro batendo quase na sua cabeça, meu irmão. E tu tendo que ter calma e pensar. Falei, meu irmão, onde que tá? Onde tá vendo esse tiro? Porque muitas das vezes o cara dá um tiro longe e tu, porra, caraca, de onde tá vendo esse tiro? E o cara começa a atacar muito. E eu falo, porra, caraca, mas é um jeito. Tá batendo perto de você que tu não sabe. Tu tem que, peraí, tá vindo dali, Dali, vamos pra lá. Sai daqui, procura, é brilho, tal. Entendeu? Então, você tem que estar com o psico bem preparado. Porque se ficar desesperado, cara, não tem jeito, vai morrer. É. Porque a guerra aqui não é pra Maduro, não, cara. Aqui no Rio de Janeiro não é pra Maduro, cara. E tu lembra tua primeira ocorrência, então, de grande vulto? Foi no BOP ou já... É, as minhas maiores ocorrências foram no BOP, cara. Tu lembra tua primeira como é que foi o sentimento depois? Então, cara, a primeira, eu não consigo lembrar porque é muita ocorrência, entendeu? Mas a que mais me marcou, cara, foi... foi a do alemão. Entendeu? Que teve... Tivemos três colegas baleados nesse dia. Porra, a gente foi pra levar uma cabine... pra esse colegas. Porra, a gente foi pra levar uma cabine blindada lá pro morro do alemão. Entendeu? E o que o pessoal falou? Ah, meu irmão, vamos aqui só deixar lá essa cabine e depois retrair, né? Fala, beleza. Meu irmão, a gente chegou lá, tiro pra cacete, o dia todo troca de tiro, meu. Foi o dia todo. Caralho. Aí teve uma hora que o colega foi e desceu numa rua chamada Rua 2, Rua 1. Eu não lembro se é Rua 1 ou se é Rua 2. Que o colega desceu, a primeira ocorrência foi com essa, com o colega que infelizmente até faleceu num acidente de trânsito. Entendeu? Ele descendo, patrulhando o alemão, tomou um tiro que pegou nas duas pernas e ali a gente fez o primeiro socorro e tal, tiramos ele de lá. Entendeu? E voltamos lá pra saber onde que foi essa situação. Nessa que a gente tá voltando, trocar de tiro de novo, aí nessa que a gente tá descendo de novo, porra, tiro pra cacete que os maus, não sei de onde que eles tiram, tiram tanta munição que, meu irmão, a gente fala que os caras estavam com um tiamate lá do lado deles, tacando fogo, meu irmão. Porra, esse dia tomou tiro pra caralho. e, pô, meu irmão, como é que a gente vai entrar nessa porra, cara? Não, a gente vai entrar, pô. A gente não aceita ser humilhado por vagabundo, tá doido, cara? Meu irmão, a gente vai entrar, pô. A gente vai entrar, vamos entrar nessa porra. e os caras tiram pra caralho, tipo, devagarzinho entrando e tal. Aí lá na frente, no beco, meu irmão, a gente começou a trocar tiro com os vagabundos e nessa, um desses tiros pegou um colega também que acertou a mandíbula dele, caralho, foi uma situação muito triste, moleque bom de guerra. Porra, um desescelente camarada que, porra, eu tive o prazer de trabalhar também, entendeu? E porra, nessa o cara, porra, aquele desespero, o colega com a boca machucada, entendeu? Eu falei, meu irmão, peraí, vamos socorrer o cara aqui rapidinho e tal, pega, tira o colega, entendeu? Leva ele pra, pro hospital e tal. Quando a gente volta, não, meu irmão, a gente tem que invadir e pegar os caras. Aí fomos embora e tal. Começamos a descer, tomamos o local. Eu falei, meu irmão, tomamos o local, tá tranquilo. Aí outra patrulha foi descer pro outro lado, o colega foi, recocheteou de novo uma ponta, meu irmão, esse dia foram três colegas baleados. Meu irmão, a gente não vai deixar esse barato não. Retraímos, aí o comando lá elaborou um planejamento top, aí voltamos lá, não vem aí, meu irmão, a gente vai dar prejuízo esses caras. Aí voltamos lá e pôr, meu irmão, era só um sucesso. Entendeu? Pegamos quem tinha que pegar, entendeu? Arregaçaram quem não quis se entregar. E ocorrência top, entendeu? Voltamos lá e demos recado. Meu irmão, não se mete com o bote, entendeu? Parada dessa, não se mete com o bote. Entendeu? E pôr, foi um sucesso. Percebe que a vagabundagem tem o respeito pelo bote? Diferente? Tem, cara. Tem. O pessoal sabe com quem mexe, né? Porque, porra, não é qualquer um que tá no bote, né? Os caras que são amantes da guerra, né, cara? Que são fissurados na guerra, os caras que são determinados, entendeu? São os caras que estão no bote. Entendeu? Então, os caras vagabundos acham que a porra tá tomando, tá dando tiro, trocando tiro com o bote e achando que a gente vai retrair, a gente vai vai refugar, a gente não vai não, cara. A gente vai cair pra dentro mesmo. A gente cai pra dentro mesmo. Não pense que a gente vai... Vocês estão dispostos pela honra a ir até o fim, né, cara? É nem que a gente vai. É força e honra, camarada. É. É força e honra. Entendeu? A gente... Força e honra e vamos cair pra dentro. Entendeu? Nossa, cara. E esse dia que você falou que teve os três feridos aí, depois que acabou tudo, pá, deu... Tá, tudo bem, deu certo. Depois você vai pra casa. Como é que é o pensamento, o sentimento? Como é que é a parada? É, cara, a gente fica porra... A primeira, não sei se foi a primeira... Pois é, a gente fica preocupado porque o colega nosso foi baleado. Pô, a gente tá sempre dando atenção, ligando, saber como é que tá, tá precisando de alguma coisa e tal. Graças a Deus, os caras foram bem atendidos. Tem alguns hospitais no Rio de Janeiro que, pô, a gente costuma dizer que é um hospital de guerra, entendeu? Que os caras, pô, já estão acostumados com tanta guerra, com tanto tiro. Que, pô, os caras se tornam ótimos médicos ali, entendeu? Tão acostumado já a lidar com o cara baleado. Pois é, cara. Então, os amigos foram bem recebidos no hospital, entendeu? E, pô, a gente, depois que a gente deixa os caras, a gente fica mal, né, cara? Entendeu? Mas, tipo, meu irmão, a gente tem que dar essa resposta aí, vamos dar uma resposta. Então, a gente já começa a planejar e fala, meu irmão, a gente vai dar a resposta. Entendeu? Então, a gente não abaixa a cabeça, não, quer, irmão. Entendeu? A gente sempre, meu irmão, levanta a cabeça e vamos dar a resposta. Se não, a gente fica nesse murchoxo, já era. Já era, né? E a esposa chega em casa, depois tu conta uma ocorrência dessa. O que que fala? Como é que ia parar? Ela fica louca, né, cara? Pô, fica triste, fica preocupada. Ai, meu Deus do céu. Muitas das vezes, ela fala, ah, você tem que sair dessa vida. Sai disso, cara. Tem que sair dessa vida. Parece que tá no crime, né? Pois é, cara. Sai disso, cara. Pô, você tem família e tal. Falei, cara, mas é o que eu quero, é o que eu gosto. Aí acaba aceitando. Me faz vibrar, acordar todo dia. Aí ela, porra, acaba aceitando pela gente, né? Mas não porque, porque ela queira, né, cara? Enfim, é, sempre tentando amenizar, né? Mas como eu te falei, cara, só tá no pop mesmo, quem gosta mesmo, quem quer. já perdeu o colega em combate? Já, cara, já perdemos alguns, entendeu? Mas... Tava combatendo junto? Mas eu não tava, não. Entendeu? Eu tava na folga. Aí, infelizmente, tivemos algumas baixas, Entendeu? Mas, no meu lado, graças a Deus. Quando chega a notícia, por exemplo, você pode estar de folga, chegou a notícia, pô, colega tal foi balhado. Você tem um chamado na folga, você sai de folga, bota parada e vão pra terra? A gente já sai de casa e já vai pro batalhão, cara. A gente nem espera a chamar. Entendeu? A gente já vai, meu irmão, tamo indo, tô indo pro batalhão. A gente vai pro batalhão, você equipa e aguarda a determinação. Já bota, né? Entendeu? Mas, tipo assim, meu irmão, quando o colega é balhado, cara, pô, a gente tem que entrar com força total. Não dá, cara. Posso estar na folga também, se acontece alguma coisa onde eu trabalho lá, se sei que alguma coisa com alguém de folga aconteceu, cara, primeira coisa é vão atrás. se eu tô de folga, já bota a roupa, vamos pra delegacia, vamos ver qual vai ser e vamos atrás do vagabundo. Não tem como, né, cara? Mexe como se fosse alguém da família, né, cara? Pois é, né, cara? Teu parceiro de trabalho ali, às vezes tu passa mais tempo com eles do que teus familiares, muitas vezes, né? Pois é, pô. Eles passam a ser minha família, né? Então, pô, aí, aquela intimidade, aquela amizade, aquele companheirismo, cara. Muitas das vezes, você não tem em casa com um parente seu ou com um irmão, entendeu? do que tava com um camarada que você já trabalha há anos, entendeu? Pô, tem colega lá que eu já trabalho há dez anos, pô, praticamente. Entendeu? Então, é, pô, é a minha família, meus irmãos são a minha família, entendeu? E o Bop é a minha segunda casa. Muitas das vezes, ele passa a ser até a primeira. É. Entendeu? Tu, teve alguma ocorrência que tu pensou, é, muito foda que tu pensou, cara, essa vez eu achei que eu ia. Tem uma vez que aconteceu em Angra, pra você ver, cara, uma vez a gente foi fazer uma operação em Angra, em Angra, é uma cidade, tava até comentando hoje com os amigos lá, que falei, pô, como é que pode? Angra, Angra do Rio, uma cidade tranquila demais, do nada, começou a ser tomada por vagabundo daqui de baixo, entendeu? porque os vagabundo começaram a ver que Angra tava rendendo dinheiro. Aí os caras, não, vamos pra Angra. Aí começaram a infestar Angra com a vagaburdagem. E aí, cara, começou a ter vários problemas, os caras exibindo armas e tudo. E aí, falei, pô, meu irmão, pô, vamos dar um ataque em Angra, meu irmão. Vamos lá, eu tenho uma, porra, eu sou cria de lá, conheço alguns lugares, vamos procurar fazer aí, meu irmão. Aí os caras, não, vamos embora. Meu irmão, fizemos um planejamento, camarada, dá pra gente fazer isso, isso e isso. Vamos pegar os caras por trás e tal, meu irmão, vamos embora, vamos embora. Esse dia, cara, tava, tava chovendo, meu irmão, tempo ruim pra caramba. Aí eu falei, meu irmão, mas vamos assim, que os caras não tão acreditando. Vamos embora, cara. Pô, fizemos um planejamento top. E aí, quando eu cheguei lá, cara, quando a gente tava chegando num local, fiz o contato com os conhecidos lá, falei, aí, cara, como ele tá indo? Meu irmão, cara, os caras tão por aqui, assim, acessado. Mas eu tô vendo dois, três, falaram, beleza, então estão aí, tal, tontinho, vagabundo, beleza, rapaziada, olha só, os caras tão lá pra cima, a gente tá um pouco afastado, vamos começar a chegar mais pra frente? e vamos ver o que que a gente pode achar, né? E começar a mandar. Aí daqui a pouquinho, cara, na rua, vi um carro devagarzinho, um farol altão, cara. Falei, atrás do poste, falei, pô, esse lugar aqui não tá legal, meu irmão, o cara tá vindo ali, e eu atrás do poste, ficaram, eu vou me maçaricar aqui. tava legal aqui. Aí eu falei, meu irmão, vou chegar mais pra trás, eu dei uma rézinha, e entrei no primeiro beco, olhei o beco, assim, não tinha nada, e tal, fui, me toquei assim, atrás do murinho, e fiquei esperando. Sendo que ele viu que eu voltei pra esse beco, o que o vagabundo fez, ele parou o carro, e veio na minha direção. Quando ele entrou no beco que ele veio pra me pegar, eu já, pum, peguei ele. Ele apontou o fuzil pra mim, quando ele apontou o fuzil pra mim, eu, bum, 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 eu dei três tiros, ele tomou o tiro e saiu correndo. O meu fuzil falhou, cara. Puta merda. Porra aí, o bonde vindo, falei, agora eu vou morrer. Aí eu já larguei o fuzil, peguei minha pistola e fiquei, né? E nessa o cara atravessou. Nessa que ele atravessou, os colegas já começaram a estartar, meu irmão, a estartou. Aí trocar de tiro do caralho, os caras que estavam dentro do carro, desceram do carro, começaram a trocar de tiro com a gente. Porra aí, dois correram pra cima dos colegas, aí já tomaram ali, o outro já correu pra cima do outro, o outro colega já tombou também, aí esse cara que estava do outro lado, eu já consegui pegar ele também, aí começou, trocar de tiro e tal, daqui a pouquinho, meu parceiro, veio um monte de vagabundo. Falei, caralho, que porra é aquela ali? Falei, com o pai, ele vai morrer, irmão, vai morrer. Eles começaram a gritar, vai morrer, alemão, vai morrer. Falei, caralho, é vagabundo pra caralho. Começamos, trocar de tiro, trocando tiro com os caras, aí os caras tomavam, caíam, os caras puxavam, vinha, partia, os caras não paravam de vir. e minhas munições acabando, e eu falei, qual é a tenente? Qual é essa parada aí, meu irmão? Minha munição está acabando, peraí, vou fazer contato aqui com o batalhão. Qual é a camarada? Porra, uma blindada aí, pô, Mangra do Rio tem blindado ou não, irmão? Falei, compadre, está acabando, cara. Falei, pô, meu irmão, falei, os caras estão achando que a gente é vagabundo de outra facção, porra. Vambora aí, começa a gritar caveira, vambora caveira, porra caveira. e nessa outra equipe começou a entrar pela frente da favela, da comunidade. Aí os caras começaram e foram perceber que era caveira. Depois que eles se ligaram que era o bop, meu irmão, os caras, meu irmão, meteram o pé. Ah, eles não sabiam que era o bop? Não sabiam que era o bop. Você não estava com o... Não, a gente estava fardado, mas só que a gente chegou na surdina, né, cara? Era escuro? Era escuro à noite. Ah, então não conseguiram ver direito. Eles não viam, eles achavam que era a outra facção, querendo invadir. Entendeu? Depois que eles viram que era o bop, meu irmão, aí começaram a correr. Aí a correria, a gente começou a cair pra dentro deles. Entendeu? E a minha... Teve uma hora que eu só estava com um carregador. Caralho. E eu falei assim, caraca, meu irmão, vai dar merda, cara. Minha munição está acabando. Entendeu? Aí, né, aquela ali eu fiquei preocupado. Aquele momento ali, eu fiquei preocupado. Falei, meu irmão, vai dar merda. Entendeu? E eu trabalho com 5,5,6. Os caras trabalhavam com 7,6. Entendeu? E os caras, não tinha como me prestar munição. O calibre ficou também diferente, né, cara? E os caras, pô, meu irmão, falei, sustenta aí. Falei, galera, sustenta aí que eu tenho que segurar a minha munição aqui, cara. E os caras atacando o bala assim, mas vai acabando. Ali, realmente, fiquei preocupado. Aí tu acha, puta, fodeu, vamos morrer aqui essa porra. Os colegas também já ficando sem munição. A gente tentando chegar perto dos outros colegas que se afastaram, né? Porque foi um barata voa, né, cara? De uma certa forma. Fiquei um, dois foram pra cá, dois foram pra lá, e aí eu fiquei sozinho aqui. Os outros ficaram mais na retaguarda, então meio que berimbolou, né? E porra, os vagabundos vindo pra dentro. Então ali eu fiquei meio preocupado. Mas papai disse, eu sempre do nosso lado, do lado do bem, né? Então, cara, a gente conseguiu a vitória sobre a morte mais uma vez. Deu certo, cara. Sempre. Tu lembra a ocorrência mais marcante, assim, no sentido de ser triste, que tu pegou? Como polícia? Pode até não ser no BOP, né? Na tua carreira. Teve alguma ocorrência que te... Mexeu contigo de alguma forma? Pô, cara, foi uma vez que... Até em Angra também, de uma situação que aconteceu lá na... No desastre de uma chuva, não lembro, acho que foi... Acho que foi em 2010, cara. 2010, acho. Se eu não me enganar. Que, pô, cara, teve uma chuva que devastou a cidade, entendeu? E, pô, muita gente morreu. E aí eu, na época, eu trabalhava na lancha. Fui lá lá, pediram o apoio do pessoal da lancha pra trabalhar, pra ajudar a socorrer o pessoal de uma ilha. E, pô, meu irmão, a gente chegando na ilha, a gente via os corpos banhando na água. Pô, meu irmão, aquilo ali foi chocante demais. Foi um momento que, pô, meu irmão, quando tu ver pessoas, porra, que morreram por causa de um desastre, né, de... da chuva, pô, foi marcante. Uma das ocorrências marcantes. Teve outras também, mas, pô, é muita ocorrência, né, cara? Mas... Essa aqui, triste mesmo, que te deixou pra baixo, foi essa. Aqui no Rio, você é policial no Rio, você diria que é aprender a lidar com a morte quase que diariamente? É, cara. É isso aí. Você tem que saber lidar com a morte. Porque você... Eu procuro fazer sempre isso. Eu sempre agradeço a Deus por tudo na minha vida. Então, quando eu chego em casa, eu agradeço. Eu, quando vou dormir, agradeço o dia. Acordo e agradeço por estar acordando. Porque... a gente sai de casa com a incerteza de que não vai voltar, né, cara? Aquela incerteza, será que eu vou voltar ou não? Então, eu sempre procuro agradecer a Deus por tudo isso, né? Porque... Rio de Janeiro, como eu falei, não é pra amador, né, cara? Rio de Janeiro, tu tem que saber viver no Rio, sobreviver no Rio de Janeiro. Entendeu? É claro que ultimamente as coisas estão diminuindo. Muitos policiais agora estão morrendo pouquíssimos policiais na folga. Entendeu? Tá diminuindo? Tá diminuindo, graças a Deus. Comparado aos outros anos, diminuiu bastante. Aumentou o policiamento e diminuiu bastante as mortes pra policiais. Então, pô, tipo assim, mas você tem que saber que pra você ser policial do Rio, tu tem que saber que você tá tem que estar preparado pra morte. Entendeu? Porque tu nunca tem a certeza de que você vai voltar. Tem que estar ligado pro combate. Combate de tempo todo. A qualquer momento. É, a qualquer momento. Um instrutor meu da academia de polícia, quando entrou, ele falava, eu saio de casa pronto pra matar. ele falava assim, não no sentido que eu quero matar alguém, mas se for preciso, eu vou ter que estar pronto pra isso. No caso, o que eu entendi, que eu filtrei pronto pro combate. É isso. Saio de casa pronto pro combate. Hoje, se precisar, pra não travar na hora que precisar, agir. Isso, isso. Eu também penso assim, cara. Porque tem policiais, cara, que eles fazem o quê? Tem policiais que não estão preparados pra isso. Então, eles procuram fazer o quê? não sair armado, procuram não andar com destintivo, com identidade. Pra quê? Porque se acontecer qualquer coisa, eles passarem desapercebidos. Eu não penso assim, cara. Eu já saio com meus carregadores, minha pistola, meu colete, entendeu? Eu tenho um colete quem viveu. Mas um na rua pra lutar contra o mal que se vier pra cima de mim, vai tomar. Porque eu vou lutar pela minha vida, meu irmão. Eu vou lutar pela minha vida, cara. Entendeu? Eu não vim aqui pra morrer, eu não vim aqui pra perder. É que eu fico, eu penso assim, o seguinte, eu penso assim, caso eu for morrer, eu não quero ser humilhado na minha morte, como às vezes você vê alguém que é sequestrado, e filma o cara, eu meia. Eu prefiro morrer ali no campo de batalha, atirando, do que ser humilhado, viver tuas últimas horas e os dias de vida. Se eu tiver 1% de chance de sobreviver, cara, eu vou tentar esse 1%. Se eu tivesse, meu irmão, tu só tem 1% pra tentar sair vivo daqui, eu vou tentar esse menos 1%. Entendeu? Não quero nem saber se... Ah, meu irmão, tu tem um... É gente pra caramba, é fuzil, caraca, mas eu vou lutar pela minha vida, irmão. Entendeu? E se eu morrer, eu vou morrer combatendo. Entendeu? Eu não vou morrer com um covarde. Vou morrer com honra, né? Vou morrer com honra. Entendeu? Eu vou morrer combatendo. E eu vou lutar. Entendeu? Eu não vou, tô aqui pra me entregar, não. Por isso que eu ando todo dia, pra onde eu vou armado, eu ando armado. 24 horas. Minha mulher fica doida, fala, caraca, eu só ando armado. Entendeu? As pessoas pensam até a loucura, mas, meu irmão, onde eu vou, eu ando armado. Basicamente, praticamente todo lugar, não tem como. Exatamente. Você já viu algum colega, depois de uma situação dessa, acabar, ou na hora da situação que o bicho tá pegando, travar, apavorou ali, colou as placas, como se fala no mundo policial. Você já viu algum colega que chegou nisso e depois viu, pôr isso aqui, não é pra mim? que o cara queria ser, queria ir pro combate, mas chegou na hora que tava rolando o combate, o cara, putz, travou. Ah, tem barco. Acontece? É mesmo? Muito? Muito, muito, muito. A gente chama, o cara deu Michael Jackson, Deu Michael. O passo pra trás. Deu aquele passinho pra trás, né? Deu Michael Jackson, é boa. Então a gente chama de Michael, pôr, meu irmão, tu deu Michael. Principalmente lá no batalhão, o cara que deu Michael, meu irmão, tinha um milho, cara. Meu irmão, tu deu Michael, cara. A gente precisando de você e você não correspondeu, você não bancou com a gente ali, pôr. Qual é, pai? Tu não tá, se você não tá legal, cara, não é o que pra tu tá, cara. Ninguém tá te obrigando a estar aqui, né? É, pô. É. Entendeu? Morre com honra, entendeu? Não seja um covarde, cara. A gente não admite covarde lá, cara. Entendeu? A gente já viu várias situações assim, cara. Eu falei com o Fábio Bocke? Não só no Bocke não, tá? Em vários lugares. Entendeu? A gente vê várias situações aí do cara estar com tanto medo que o moleque tava com tanto medo que ele mesmo acabou matando o colega por causa desse medo. Como assim? É, cara. Uma situação que aconteceu de uns vagabundos que vieram assaltar dois policiais paisano. Aí um saiu pra trocar tiro com os vagabundos e o outro se entocou. Né? Aí nessa que esse cara tá trocando tiro que os vagabundos correram. Aí o colega foi fazer o quê? Foi lá pra chamar esse... O outro colega que tava escondido. Aí nessa que ele botou a cara o moleque foi e bateu achando que fosse vagabundo que ele não pra pegar ele. Meu Deus do céu, cara. De covardia, cara. Entendeu? Caralho, mano. Então, cara, tipo assim... Um cara que... Que nem eu falei pra você. Muita gente entra na polícia buscando estabilidade. Um emprego melhorado. Entendeu? Mas muita gente não se identifica com esse policial. A pessoa não deixa incorporar a polícia dentro dele. Entendeu? E tá ali só porque é um emprego. Entendeu? É um emprego que ele precisa ter. Uma estabilidade. Mas não quer ser policial. Entendeu? Então tem uns caras que tem emprego mas não tem uns caras que são policiais mesmo. Entendeu? Os caras que só querem emprego eles ficam mais no expediente. Não quer nada com rua. Não quer ter problema. Agora os caras que são policiais mesmo tu vai ver na guerra aí. Acho certo. E já saiu gente do BOPE por conta disso? Ou que pediu baixa por causa disso? Às vezes o cara mesmo pensa pô isso que não é pra mim. Ah teve cara. Teve caras aí que pô meu irmão viu que ser policial não era pra ele. Ele gostou no momento ali e tal mas depois num certo tempo ele notou em depressão teve alguns problemas psicológicos. Às vezes até um policial que combatia bem acabou com o tempo. Chegou. É porque é o psicológico né cara? Esse cara não tá bem cara. teve colegas nossos que viram muita morte perto perto dele entendeu? Tipo de colega morrer do lado dele ou de ser baleado então tipo bala o psico de muitos colegas. Você tem algum apoio psicológico ou já teve que procurar algum apoio psicológico? Todo batalhão tem uma psicóloga. É? É. Todo batalhão tem uma psicóloga. Então vocês frequentemente Se precisar ter algum Mas tu já sentiu tu alguma vez pô teve algum momento que tu não tava legal já sentiu isso alguma vez ou tu conseguiu até agora sempre me dar bem com o estresse até agora eu tenho controlado bem o meu estresse entendeu? É claro que pô meu irmão tem horas que a gente chega tão estressado que a gente leva o estresse pra dentro de casa entendeu? Mas também a gente tem que saber lidar com as adversidades né cara e tipo eu acho que no meu caso eu procuro meditar muito entendeu? E a minha meditação é mais oração conversar com Deus e eu tipo meu irmão o que que tá acontecendo ansiedade eu não sou muito de ter ansiedade não quando eu tô muito ansioso eu vou pra academia malhar e boto a ansiedade toda pra fora entendeu? Mas tem horas que a gente fica preocupado né? Fica pô meu irmão o que que tá acontecendo pô o que que eu tô fazendo o que que eu tenho que fazer né? Então meu irmão a gente já começa a meditar e quando a minha meditação é conversar com Deus fazer uma oração e aí sim eu começo a trabalhar o meu psico entendeu? Deus é meu psicólogo até agora hoje eu não procurei porque também acho que a gente tem uma certa limitação né cara entendeu? Apesar de que eu agora essa semana eu marquei um psicólogo entendeu? até porque eu preciso conversar pra saber como lidar com alguns assuntos particulares que eu tô tendo mas agora eu tô buscando um psicólogo mas mas pra fato particular do que trabalho é é mais particular do que do trabalho com certeza que o meu trabalho é tranquilo cara da medida do que eu faço entendeu? É mais em casa entendeu? Lidar com o filho trabalho esposa e tal aquela coisa que a gente tá família família entendeu? Buscando mais orientação né? Tipo o que eu devo fazer pra tentar melhorar né? E não porque porra eu tô precisando de psicólogo não coisa de depressão tomar remédio essas coisas nunca rivotril eu te falei porra eu tô me acachar assim vou pra academia malhar entendeu? Agora é isso meu irmão graças a Deus como eu te falei hoje em dia eu vou buscar um psicólogo mais pra quê? Pra orientar o que fazer entendeu? Saber que aqui o que eu devo fazer pra resolver essa situação entendeu? Orientação É mas é bom É mas é cara de repente a gente pensa que não precisa de um psicólogo mas eu acho que a gente sempre precisa de um profissional especializado né você sempre precisa de alguma ajuda em alguma coisa você vai pro médico uma fisioterapia psicólogo é outro tipo de ajuda é verdade eu tô fazendo desde o ano passado também tem sido bom cara isso aí ajuda então eu nunca fui cara vou pela primeira vez pra saber de repente até eu tô precisando e eu não sei imagina começa a achar problema aí porra meu irmão aí daqui a pouco é pessoa mas eu digo que o corpo fala assim quando você começa a se sentir muito diferente do que você tava por exemplo você sempre foi um cara pra cima você começa ultimamente se sentir muito pra baixo e tal porque tem alguma coisa errada irritado mais frequentemente coisa que você não era é um sintoma de alguma coisa aí você consegue ajudar ou tá brigando demais muita não tinha tanta confusão não tinha tanta confusão na família agora tá tendo muito opa tem alguma coisa aí vamos consertar vamos procurar saber buscar uma ajuda profissional uma orientação né e porra ver o que pode ser melhorado né sempre pode a gente tem que ganhar cara a gente pensa como eu te falei muitas das vezes a gente não quer encarar os fatos né meu irmão e aí tu caraca não sei eu acho que eu não tenho problema né eu acho que eu não tenho problema mas quando eu sentar com a psicóloga e começar a falar ela meu irmão tu tá cheio de problemas é que a gente homem ainda também normalmente a gente acha que não precisa de ajuda acho que é frescura pois é aí muito já fiquei muito tempo pensando nisso pô frescura psicólogo o que pô a mulher já é mais de ter humildade de procurar ajuda do homem tipo foda tu tá quase morrendo pra ir pro hospital pô nada não mas a gente tem que buscar sim é e na tua folga teve alguma situação foda que tu já passou tu graças a Deus não precisou passar por apuro porra tem uma vez que eu passei nunca tinha sido da saudade na minha vida aí uma vez eu fui assaltado velho na saída de casa eu tava a pé meu carro tinha quebrado e eu tava indo a Angra ver meus filhos né aí eu falei pô cara vou sair cedo pra pegar o primeiro ônibus pra Angra aí no caminho na saída de casa porra eu panguando né ouvindo musiquinha no celular caralho aí daqui a pouquinho isso já faz tempo pra caralho foi em 2011 aí tu não tava no bop ainda não nem tava aí eu no meio do caminho um carro chegou parou eu falei corre mano perdeu caralho perdi calma aí ele corre passa a mochila tal passa o cordão eu falei calma cara vou passar sou morador calma aí sou morador calma não sei o que ele vambora vambora passa calma aí fui passei minha mochila falei calma aí meu pô tô indo ver meus filhos pelo amor de Deus deixa eu ir embora pode levar minha mochila tá vambora meu aí o outro maluco foi revistar ele revistar se ele tá armado não precisa não tá aqui aí comecei a passar pra trás e dar a mochila pro cara não toma aí pode ficar vai embora vai lá pode levar e nessa tava vindo um carro atrás aí eu falei olha aí o carro vindo aí meu mete o pé tá vindo o carro aí aí os caras se distraíram nessa que eles se distraíram com o carro vindo eu já puxei a pistola e já comecei a tacar bala em cima dos caras aí começou a trocar de tiro ali mas ninguém acertou ninguém caralho é graças a Deus né aí tipo aquela tiroteia ali os caras foram entrar no carro meteram o pé e eu saí correndo pra dentro de casa de novo voltando pra dentro de casa aí eu falei porra mulher acabei de ser assaltado ela que isso meu eu falei acabei de ser assaltado esses filha da puta eu comecei a gritar xingar puto pra caralho e a mochila aí eles levaram a minha mochila ainda conseguiram levar a porra da mochila e aí eu falei não eu vou sair eu vou sair ela não cara espera o povo não eu vou visitar meus filhos agora que eu vou visitar mesmo porque eu escapei da morte não eu vou lá visitar meus filhos eu liguei pro 90 pedi auxílio pros caras falei calma camarada tem uns caras assim assaltado vamos dar um rolézinho pra gente ver se a gente acha aí os caras vieram me dar apoio e tal rodamos assim não achamos nada eu falei meu irmão tá tranquilo vambora aí peguei o ônibus fui embora e e fui ver meus filhos foi nessa situação que eu fiquei esses caras não conseguiu achar não achamos mas já deve ter achado dele tomara assim espero mas tu foi tu tava distraído mas tu acabou sendo visurado depois mas aí é que ela te dá um aprendizado hoje em dia pô cara eu procuro fazer o que? vou sair de casa meu parceiro eu procuro botar meu telefone dentro do meu bolso pra não ter que ficar mexendo entendeu? vai sair de casa meu irmão policial vai sair armado parceiro bota os meus carregadores numa cintura minha pistola debaixo da minha perna e meu telefone dentro do bolso pra não ter que ter a curiosidade de ficar mexendo porque a pessoa o que te distrai cara o que te distrai é celular e olha meu carro parou no sinal vejo tudo irmão olho tudo 360 toda hora cara olha os retrovisores olha na frente olha o carro que parou do lado entendeu? se eu desconfiar já pego minha arma já bota na minha mão já em queapê ali preparado pra qualquer situação cara entendeu? porque pô cara tu tem que ser o caça e nunca tu tem que ser o caçador e nunca caça entendeu? tu tem que sair já pra caçar irmão tu saiu de casa meu irmão já sai caçando entendeu? porque se alguma hora acontecer cara pô tu não pode estar distraído porque a gente só é pego de surpresa todo policial só morre na surpresa entendeu? pior que é é só na surpresa então parceiro se tu sentiu escama sentiu que pô meu irmão vai dar merda já puxa logo parceiro então se tiver que sentir que o cara vai te abordar a gente aborda primeiro o cara é meu irmão mete o pé eu nem sabia se o cara não tem nada a ver se é não que se dane entendeu? bora meu irmão levanta a cabeça levanta a cabeça mete o pé pô e nunca bora pô entendeu? dá um jeito disso mete o pé dali e vai embora entendeu? antecipa o fato antecipa logo porque parceiro se esperar ah pô meu irmão o cara vai me assaltar vou esperar ele me assaltar não dá então antes dele me assaltar eu já estou rendendo ele qual é o maluco? parada dessa aí levanta a camisa maluco vira vira porra entendeu? meu irmão senão te está ferrado entendeu? te tem que caçar lembrou um amigo meu essa situação aí o Carlos ele tem loja e ele tem a posse de arma de fogo ele pode ter na casa dele que é junto a loja dele a casa dele tudo junto foi um vagabundo lá também estranho parecia que ia assaltar antes do cara virar ele já estava rendendo o vagabundo é isso não tinha nada mas antecipou ele deu uma gesticulada na porta deu uma travada aí eu falei pô pô ele levanta a camisa aí levanta a camisa ele levantou não tinha nada e saiu fora mas depois eu puxei no Instagram com os tipadinhas cria do crime eu falo pô meu irmão tu vai andar de ônibus polícia não tem que andar de ônibus não pegue um dinheirinho a mais pega um Uber entendeu? porra eu vou ficar andando de ônibus mas tem maluco que é fogo quer andar de ônibus entendeu? pô época que eu andava de ônibus parceiro era a etapa de constrangimento eu chegava lá atrás eu vi os caras o meu irmão já puxava ô meu irmão levanta todo mundo aí bora levanta tu fazia isso? o que? meu irmão que se dane bora levanta aí tu entrava no busão e tu via uma galera estranha lá atrás porque o que você gostava você ia entrar lá atrás no fundo do ônibus e eu falava meu irmão levanta levanta vocês aí levanta vai lá pra frente e eu ficava sozinho lá atrás eu tava de constrangimento parceiro a dúzia mesmo mas não dá pô cara pô tu não sabe quem tá ali entendeu? tu não sabe meu irmão meu irmão que se dane é etapa de constrangimento parceiro tô nem aí entendeu? minha vida pô entendeu? meu irmão mete o pé meu irmão mete o pé mete o pé lá pra frente caraca carotáfaro que era essa vai lá pra frente entendeu? e eu ficava lá atrás parceiro já com a minha pistola assim botava a minha mochila minha pistola indo pra embaixo da mochila se alguém viesse de graça eu já puxava dali o busão tanto olhando que se dane que se dane entendeu? primeiro a minha vida meu irmão ah pô cara mas era toda vez pegar a buzão ou era sempre que tinha uma galerinha quando tinha a galera lá atrás né? que tu via que pô os caras saindo de baile e tal entendeu? e tu já sabe que pô meu irmão os caras estão querendo alguma sacanagem entendeu? o cara a gente sente a gente sente porra polícia sente pois é então a gente já antecipa logo meu parceiro que se dane já se incomodou com alguma operação que aconteceu depois de audiência ou não? eu me lembre que bom né isso aí é uma merda cara a gente costuma eu costumo fazer sempre uma ocorrência certinha bem amarradinha pra não ter problema lá no judiciário teve um um tempo atrás saiu um grupo de whatsapp tudo a vagabundagem derrubando um helicóptero do BOP eu não sei se foi aqui mesmo que aconteceu foi no BOP não foi aqui do Gana porque o BOP não tem helicóptero entendeu? eu lembro que derrubaram um helicóptero da polícia não sei se era no BOP isso foi na Cidade de Deus eu tava até nessa operação cara é? é faz o que? não faz muitos anos não, não foi em dois dois, três anos mil e quinze dezesseis dezesseis então faz um pouquinho mais mas eu lembro que saiu compartilhando um grupo de whatsapp e tal eles derrubaram o helicóptero as polícia caíram morreram morreram todos eles todos os parceiros meus irmãos de asa como é que foi essa ocorrência? então cara a gente tava fazendo uma operação na Cidade de Deus cara eu não lembro o porquê a gente foi pra Cidade de Deus e aí fizemos uma operação e os vagabundo correram pra dentro de uma mata que tem ali tipo um pântano dizem que tem jacaré e tudo eu nunca vi não mas dizem que tem jacaré e tudo naquele pântanozinho ali e aí cara eles estavam lá no meio então o helicóptero toda hora passava ali e passava a localização dos bandidos entendeu? e nessa os vagabundos estavam tudo dentro dessa mata e tipo meu irmão vamos lá aí eu fiz contato com os caras do aéreo rapaziada ó vou entrar qualquer coisa dá uma cobertura aí e tal eu não beleza tem certeza cara tem vagabundo pra caralho eu falei não meu irmão a gente vai entrar só dá um apoio aí pra gente aí que a gente tá entrando aí começou a matar na mata cara eu não sei se o acidente do helicóptero foi realmente o tiro do bandido ou se foi uma falha técnica da aeronave eu não sei entendeu? eu sei que no momento que a gente chegou na mata e encontramos que os vagabundos começaram a trocar tiro com eles logo depois a aeronave caiu cara entendeu? na hora conseguiu ver isso e aí a gente ouviu um barulhão que foi perto cara a gente ouviu um barulhão eu falei cara que parada foi essa aí os caras começaram a dar no rádio meu irmão a aeronave do ganho caiu a aeronave do ganho caiu eu falei caraca eu tava falando com os caras pelo rádio cara que loucura meu irmão aí eu falei com o tenente eu falei vamos embora cara vamos lá dar um apoio para os caras a primeira coisa que me passou na minha cabeça foi lembrei aquele filme do Black Hawk que a aeronave caiu no meio da comunidade lá na África e os caras começaram a saquear a aeronave não sei se tu lembra dessa cena no Black Hawk eu falei eu falei vamos lá que os caras vão esculachar os policia vamos lá vamos lá meu irmão aí tipo e chegamos lá os colegas no chão entendeu porrada era toda destruída os caras ficaram transformados infelizmente porque a queda já tava já não teve nenhuma chance de vida nenhum deles pois é e os caras que morreram foram meus instrutores entendeu eu tinha um carinho enorme pelos irmãozinhos de asa que eles foram e pô cara foi um dia também marcante também na minha vida policial triste pra caramba eu achei que tinha sido por tiro mas não se sabe pelo menos tu não tem essa informação eu não sei uns falam que foi o tiro outros falam não foi pano e aeronave mas eu não lembro como é que ficou o laudo também entendeu da perícia entendeu mas a vagabundade acabou indo atrás da aeronave ou não não foi porque foi totalmente afastado na minha cabeça eu achei que tivesse sido próximo entendeu mas não foi afastado entendeu eu fui afastado daquele local que a gente tava entendeu mas foi foi triste pra caralho e colega morto porra nem eu que falar assim foi a segunda a segunda vez que uma aeronave cai em operação né meio que a primeira foi em 2006 2007 algo assim e depois essa de 2016 porra caraca mesmo mano tem alguma pergunta aí você tinha falado de alguma antes da entrevista que tu tinha pensado em fazer auxiliou lá mais pois é cara o que acontece é uma situação complicada de falar entendeu eu não sei nem se eu tenho essa autorização pra falar também entendeu mas é acredito que eles tenham pedido alguma autorização entendeu porque ninguém pode chegar e fazer um filme assim expondo a imagem da polícia né do bop sem pedir uma autorização é o fundamento é o mesmo tem até alguns colegas que já trabalharam no bop que estão fazendo a parte do filme entendeu e eles fazem uma favela real mesmo é eles fazem numa favela pacificada né muitas das vezes em Tavares Baixo que vocês conheceram ali do lado do bop entendeu e tem outras que eles tem um contato deles lá né cara que eu também não sei como é que eles fazem esse contato essa logística entendeu mas tem sim acredito que o alto comando lá tá ciente de tudo que tá acontecendo tu assiste esses filmes ligados com o bop eu não assisto nada eu também não costumo assistir muito filme policial essas coisas não eu assisto filme policial mas essas histórias eu não assisto não porque a gente sabe que o tropa de elite na época tu não era do bop quando surgiu o que tu achou aquele ali eu acho que foi um filme motivacional eu acho que até hoje esse filme é motivacional pra caraca aquela música tocando vocês ouvem essa música mesmo ou não agora eu quero saber vocês escutam essa música pra ir pro combate ou não 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 a gente ouve outras músicas né muita das vezes a gente ouve louvor é muita das vezes a gente ouve um louvor antes de ir pra guerra caramba entendeu outras vezes a gente ouve rock'n'roll eu gosto muito de rock'n'roll cara bota um rock'n'roll aí de guerra mas nada de tropa de elite isso dura de ver louvor pra mim é novidade muita das vezes muita das vezes a gente ouve louvor né cara porque o pessoal lá é muito voltado a Deus porque nós não somos nada sem Deus então muitas das vezes a gente acredita muito a Deus a gente se apega muito a Deus entendeu então como tem alguns irmãozinhos lá que estão sempre fazendo culto e falando da palavra então a gente cede um pouco esse momento pra Deus né e a favela ali onde tá o Bop eu fui lá visitar inclusive já agradeci novamente a recepção ter mostrado um pouco como é que é a favela por dentro uma favela pacificada como é que funciona a pacificação de uma comunidade e como manter ela assim como é que vocês fazem lá vocês estão de olho a comunidade fica bastante amiga como é que funciona pois é né cara o Bop já tá ali praticamente há uns 22 anos né cara bastante tempo pois é e e a a a própria comunidade ela faz questão de fazer um trabalho o Bop faz a questão de fazer um trabalho junto com a comunidade e a comunidade ajuda o Bop em relação a essas adversidades entendeu esses probleminhas então eles mesmo os próprios moradores eles colaboram pras coisas que não deixaram acontecer algo de errado entendeu se de repente aparece um usuário de droga ou então alguém que tá tentando vender que a gente chama um estica né de repente aparece um esticazinho e tal eles mesmo já falam já ligam já avisam entendeu a gente também tem sempre um patrulhamento à noite ali na comunidade na comunidade entendeu pra gente saber se tá tudo tranquilo então aquela comunidade ali cara eu posso te dizer que é a única comunidade pacificada eu acho que seja a única entendeu porque aquela ali realmente eu te digo ela é pacificada cara a gente andou ali andou ali no meio eu senti eu não senti uma energia pesada eu senti uma parada tranquila assim uma recada brincando todo mundo cumprimentando opa beleza beleza até inclusive tem policiais que moram ali na comunidade então pra mostrar que realmente e realmente é possível ali tu vê um monte de gente humilde pobre pobreza né mas galera trabalhadora aí tentando se virar sem se voltar ao crime é possível isso é cara então cara a gente costuma sempre fazer né cara é dar muito apoio pras crianças pô lá no BOP tem um trabalho de já teve um projeto BOP que as crianças já faziam atividade física lá hoje em dia tem jiu-jitsu entendeu pras crianças então na comunidade é pô então o BOP tá sempre interagindo nessa forma de de ajudar e tirar as crianças do meio ali do isso é legal né cara é pô e trazer mais pro lado do bem né cara que nem eu falei com vocês naquele dia as crianças de comunidade cara eles têm o bandido como o ídolo porque eles veem o bandido armado entendeu cheio de ouro cheio de mulher entendeu um monte de dinheiro os cara caraca mano eu quero ser bandido eu quero ser traficante então muitas das crianças olham aquele ali e veem o cara como um ídolo entendeu e aí quando entra a polícia troca tiro com o vagabundo mata esse vagabundo as crianças vão achar o que a polícia é mal matou o meu ídolo entendeu e aí tu fica pô cara como é que eu vou seguir não polícia não presta polícia é ruim vagabundo é bom entendeu e aí tem aquela cultura da comunidade de algumas comunidades né algumas pessoas tem essa cultura de pô dar mais moral pra vagabundo do que pra polícia entendeu e o correto ali é o que abraçar as crianças entendeu trazer as crianças pro lado do bem entendeu então algumas algumas comunidades tem o pp e dessas dessas o pp eles fazem um trabalho de comunitário legal entendeu tem algumas o pp em algumas comunidades que os caras dão aula de jiu-jitsu entendeu tem teatro tem tudo voltado para as crianças entendeu sendo que claro vai dar cultura de cada um tem pais que querem tem pais que querem que a criança siga o lado do mal entendeu que siga o exemplo do bandido e bandido por si ele também sabe que ele atraindo as crianças perto deles eles vão ter sempre a comunidade do lado deles aí eles fazem o trabalho de que de Robin Hood eu vende as drogas deles ali e tal trafica e logo depois compra um presentinho pra agradar as crianças entendeu Natal porra dá presente pra caramba dá comida dá tudo que as crianças precisam entendeu páscoa e tal então eles começam a atrair as crianças pro lado deles então porra cara que nem a gente tava falando contigo tem alguns colegas lá do batalhão que eles tem trabalham com algumas ações sociais que porra é muito maneiro 42 mesmo o cara que porra tá sempre ajudando as crianças da comunidade dele o outro amigo lá também de queimados tem o pessoal do futebol dele que ele atrás das crianças no dia da páscoa a gente fez um ratê e ele comprou bastante chocolate pras crianças e as crianças agradeceram uma parada legal é massa isso pois é a gente tenta fazer a nossa parte basta a comunidade também tentar querer mudar e a política também pôr tá mais pro lado dele deve ter tido já a história de gente que cresceu naquela comunidade ali ao redor do BOP e acabou conseguindo entrar pra PM ou até talvez entrando pro BOP será que deve ter alguma história de alguém que cresceu ali ao redor e entrou não sei se tu conhece alguém cara eu tem alguns colegas nossos que viviam em comunidade entendeu e hoje em dia tá no BOP e saíram da comunidade tem vários tem vários entendeu eu não conheci eu não conheci na época que ele vivia na comunidade certo entendeu mas tem vários entendeu que eram de comunidade e hoje em dia são policiais e graças a Deus conseguiram sair da comunidade entendeu mas eu também tenho vários seguidores no Instagram que eles vivem me perguntando como é que é que o sonho deles é ser policial que eles moram em comunidade mas infelizmente não não pode ficar dando muita ideia porque se vagabundo descobrir que eles estão querendo ser polícia então fala com a polícia tem que estudar quietinho tem que estudar quietinho pois é e eles ficam falando comigo lá meu sonho é ser policial meu sonho é ser do BOP só que infelizmente eu moro na comunidade mas o dia que eu for caveira o dia que eu for policial eu quero ser caveira e tal eu acho maneiro eu falei cara isso aí eu fico feliz eu fico muito feliz em saber disso fico muito feliz em saber que eu sou inspiração motivação para a galera que querem entrar para a polícia que se quer ser do BOP entendeu eu procuro mostrar um bom trabalho para todo mundo tá entendendo então tipo assim eu não tenho essa que nem a gente está fazendo agora o primeiro podcast entendeu eu espero que venham outros para que a gente possa transmitir essa mensagem para as pessoas para que as pessoas possam lá na frente ver que a gente também quer fazer a nossa parte entendeu a gente quer tirar as pessoas da comunidade quer tirar da vida do crime entendeu todos os camaradas que eu prendo eu falo meu irmão tu está tendo uma oportunidade ímpar entendeu você está sendo preso entendeu aproveita cara muda de vida pensa nisso entendeu porra é hora de mudar até quando tu vai ficar nessa vida é claro que de repente isso que eu falar para o cara não vai servir para nada mas para muita gente pode servir às vezes toca o coração do cara de alguma forma às vezes um que seja um que tu conseguiu fazer isso já não sei se já consegui já ajudou eu espero que sim não sei entendeu tem um vagabundo que a gente pegou ele ele tomou um tiro estava quase morrendo falei maluco eu não sei se tu vai sobreviver não mas se tu sobreviver dê graças a Deus e muda de vida e seja uma testemunha viva do milagre de Deus na sua vida porque ele está te dando uma oportunidade aproveita então eu acredito muito que às vezes ali na hora pode não dar certo o cara pode não dar na hora mas às vezes tu plantou alguma coisa ali no cara pode ser que uma hora o cara deixe aquilo tomar conta dele pois é oito ou um falar assim não mesmo o cara que falou falou que parada que realmente está certo eu vou mudar de vida e sirva de inspiração né cara entendeu mas até nas redes sociais eu trabalho às vezes tu falou que o pessoal se inspira quer sair da comunidade às vezes ele pode até não entrar na polícia mas desde que ele vá pro lado do bem trabalhe, estúdio pra sair dali já pois é maravilhoso e a gente tem vários relatos disso aí na comunidade entendeu nem pô também falando de um colega tem um parceiro nosso lá que hoje é caveira e ele quando entrou pra polícia ele caraca ele viu a minha foto no Instagram e falou pô meu irmão eu vou ser caveira do bote aí ele pegou a minha foto no jornal e botou no armário dele um dia eu vou ser caveira do bote aí ele foi e conseguiu fazer um curso no bote aí pegou a foto a minha foto botou no perfil é né é caveira do bote caveira do bote é qual que é a lógica da caveira do bote não tem lógica não tem porra mas ficou maneiro aquela foto rodou o mundo sem querer colocar essa foto na edição a outra pergunta era aquela do sniper de cima do bar do bombeiro é cara não esse é outro colega mas o pessoal achou que era eu isso o pessoal que achava que foi eu você estava nessa situação não cara eu estava de folga nesse dia entendeu e eu estava de serviço no outro dia mas aí a galera achou que porra eu era o cara do sniper aí os associaram um cara ao outro falei pô beleza deixa eu lá o ação ali deu tudo certo graças a Deus naquela ação não ainda não sim sim eu pretendo fazer o curso um dia o curso de atirador mas não sei se vai dar não sabe você acha que tem perfil ou tem um perfil específico para ser sniper é não cara que hoje em dia eu já estou um pouquinho velhinho e aí para ficar fazendo trabalho de snipe porque o moleque tem que estar um pouquinho mais novinho entendeu não é que eu não vá conseguir fazer entendeu mas eles querem os caras mais novos entendeu por isso que eu acredito que eu não vou conseguir fazer por aqui mas eu posso de repente em outro estado fazer isso aí depende do comando e a ideia de que o comando lá de liberal aquela ação do bop que sai em governador comemorando claro que depois de toda aquela merda com o governador ninguém imaginava que iria dar o que aconteceu com o vício porque naquela época era início ele tinha acabado de entrar vocês dentro da polícia vendo um chefe de estado chefe nosso chefe o governador chefe das polícias militares penais e civis como é que eu era o sentimento para vocês tem um cara que está comemorando nossa ação isso na época para vocês foi uma parada legal claro que foi o nosso chefe vibrando com as nossas ações a gente está bem estamos com um governador que fecha com a gente que apoia nossas ações entendeu então porra não tem coisa melhor de ter um governante apoiando e nos dando total apoio para as nossas ações porque na maioria das vezes todo mundo só critica as nossas ações eu só vejo todo mundo criticando que polícia é isso polícia é aquilo entendeu mas ninguém é raro um político chegar e falar assim não policial é assim tem que dar valor para o policial são poucos então para a gente é um apoio a gente só precisa disso um apoio das pessoas um reconhecimento entendeu que nem eu falo no meu instagram cara graças a Deus as pessoas elogiam porque eles reconhecem o nosso trabalho entendeu reconhecem o que a gente faz entendeu então porra para mim é gratificante saber que eu estou trabalhando e as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho tem coisa melhor isso foi massa claro que deu tudo que aconteceu depois mas você ter o apoio do seu chefe é a melhor coisa que tem vocês sentiram alguma mudança no sentido de mais investimento na polícia nesse último governo ou como manteve parecido o pessoal reclama muito nesse governo mas eles melhoraram bastante graças a Deus deram um aumento entendeu que de uma certa forma ajudou bastante é claro que a gente precisa de mais e pelo que a gente faz é pouco né Bruno entendeu mas porra equipamento viatura entendeu porra o cara tem investido na polícia eu particularmente eu não posso reclamar não eu quando entrei na polícia eu trabalhava com 38 que a gente chama capenguinha entendeu 385 tiro entendeu porra hoje em dia eu trabalho com uma glock porra é melhor hoje em dia eu tenho um colete na minha cautela entendeu você entrou ou não tinha não tinha eu tinha que comprar minha arma quem eu tinha que comprar minha arma para trás é quando eu entrou na PM quando eu entrei na PM eu tive que comprar minha pistola não sabia isso para andar no paizão não é mas no serviço tu tinha uma só que era compartilhada é eu chegava assumia o serviço pegava meu 38 botava na cintura e ia trabalhar que bizarro acabava meu serviço devolvia minha 38 não era pois é aí porra aí com o governador o Whitson ele já melhorou essa parte ele não todos os policiais vão ter mas até há pouco tempo não tinha não tinha tinha que comprar não tinha ou você tem a sua arma não é barato uma arma por exemplo entendeu imagina hoje em dia você tem a sua arma você anda com a arma da instituição entendeu então ajudou bastante tu tem arma particular então tem mais arma eu tenho eu tenho duas armas tem arma longa também ou só não não só arma curta pro dia a dia é o que é o que precisa é o combate rápido entendeu até pretendo futuramente pegar um fuzil é um investimento mas em princípio é carro blindado e pistola em princípio é o que o policial tem que ter aqui no Rio carro blindado você tem blindado então tipo assim quer dizer eu já tive um carro blindado agora eu estou sem meu carro hoje em dia não é mais blindado mas eu vou trocar pra pegar outro carro blindado a blindagem é muito mais cara um carro blindado eu não sei cara dependendo não de repente dependendo tu pega um carrinho semi novo só gasta mais gasolina é mas tu pega um semi novo blindado que vai te proteger de repente se o vagabundo vier por acima de tu atrapela ele com tudo entendeu a tua vida não tem preço pois é também não vai dar mole quando eu trocar de carro eu vou pensar na possibilidade eu já estou já vendo outro carro porque eu já tive uma x35 blindado aí eu vendi eu vendi pra abrir minha lojinha lá de açaí entendeu e aí tive que comprar outro carro não dava pra ficar andando a pé então eu queria fazer vontade de tomar um açaí depois tu me passa lá um daquela lojinha não vai deixar eu queria ir lá eu vou açaí é sim tu vai gostar da açaí bom pra caraca entendeu e e pô cara é isso cara o cara dá pra ir se quer ter um carro porque a maioria das vezes o policia quer ter um carro zero bonzão novão mas de repente tu pode pegar um semi novo um usado blindado que vai fazer o mesmo situação que você precisa que ainda vai te dar mais uma segurança entendeu então vale a pena ter um carro blindado Gustavo bora ver as perguntas da galera vamos ver o que o pessoal mandou no Instagram ver se tem alguma coisa diferente que a gente conversou vamos lá acho que é o teu parceiro lá o Leandro o Breder ah o Breder esse aí é a lenda mas tem a Deta Roquella é uma mulher tem mulher formada no DOP então cara não até agora não tem mas tem uma proibição ou não não porque antigamente as mulheres não queriam se inscrever algumas já até se inscreveram mas não se formaram esse curso agora desse ano tem duas mulheres inscritas uma oficial e uma praça entendeu acredito que esse ano deva sair não sei mas não tem como pra entrar no concurso tem diferença do TAF de homem e mulher nesse curso não tem não é tudo igual o sofrimento vai ser igual se bancar entrou é entendeu então tipo assim igualdade claro não vai ser diferenciado porque é igualdade elas estão querendo igualdade então é igualdade não é isso eu estou falando uma besteira não sei né que porra empoderamento feminino não estou querendo ser machista não mas igualdade é igualdade todo mundo tem que fazer aquelas provas todo mundo faz pois é então aí elas vão fazer as provas os testes tudo igual entendeu não sei se teve alguma mudança mas eu acredito que vai ser tudo igual pra todo mundo e o curso também tá entendendo eu acredito cara que hoje em dia o curso tá muito técnico de repente tá pra sair aí a primeira mulher cursada no BOP entendeu porra vai ser uma situação diferente não sei se elas vão aguentar o Rojão que a gente aguenta no cotidiano mas eu torço por elas entendeu como tu falou vai marcar a história também no BOP teve um outro um outro colega Michael Jackson aí o homem também acontece a mulher com certeza pode acontecer pode acontecer ou não né aí depende é só na hora né pois é eu entrevistei o chefe do GER lá de São Paulo o Fábio Bop que até parece que é do BOP mas não é do BOP é do GER ele falou que já teve policial que o cara era muito bom o curso pá passou tudo brabo esse cara chegou na hora de combater o novo cangaço por exemplo com o Las Placas já tá aí o cara teve que sair da unidade porque não aguentou o tranco pois é pode acontecer qualquer um é cara é momento né o dia né cara falar pra você que de repente nunca vai acontecer isso comigo não sei cara pode acontecer a gente nunca sabe do dia como a gente vai estar no dia eu espero que não aconteça parceiro eu prefiro morrer do que me acovardar entendeu mas pô cara não sei cara não sei acho que depende muito do dia da pessoa sabe o que? pô mas eu me acovardar e deixar o cara sozinho isso aí eu acho que eu prefiro a morte meu irmão é foda não dá mesmo como é que eu vou deixar o irmão sozinho vai botar a cabeça no travesseiro tipo caralho meu irmão deixa o cara sozinho ali e não foi porque tava com medo e o cara sabendo que tu precisa dele ali tá doido não dá não Deus me livre não vai com isso não tem mais aí? Sabrina Vilaça ela pergunta o BOP filme tropa de elite versus realidade o que muda? tropa de elite versus realidade o filme cara o filme tem bastante coisas bem parecidas que a gente passa entendeu algumas coisas são bem parecidas mesmo entendeu mas a realidade é bem pior é pior bem pior sem sombra de dúvida até porque eu acho que até naquela época deve ter até evoluído um pouco a vagabundagem né de armamento de não sei o que de 15 anos pra cá faz mais de 15 anos na real eu sei faz quase 20 anos muita coisa e a cada momento os bandidos estão se armando mais e mais entendeu estão pegando armamento que sabe melhores que o nosso e os caras estão investindo também isso aí isso aí mais alguma é minha na época que teve intervenção militar aqui nas favelas no caso foi no alemão também foi todo o Rio de Janeiro é pra vocês ali a integração com os militares exército marinha como que foi vocês participavam junto né então qual é essa relação que tem porque eu acho que foi o primeiro do Brasil praticamente que teve essa integração foi legal foi cara tipo assim na maioria das vezes nós fazíamos operações onde tínhamos que estabilizar o local para as forças armadas chegar entendeu então as operações na maioria das vezes é assim o BOP entra estabiliza o local e a outra força entra e barnece aquele local entendeu mas muita das vezes não tivemos problema nenhum porque era eles lá e a gente cá entendeu então a gente respeitava cada um respeitava o seu mas chegamos até a fazer algumas operações conjuntas mas nesse lance né nós entrávamos primeiro e eles depois você acha que é legal essa integração se necessário o cara eu acho ajuda ajuda entendeu porque muitas das vezes a união né cara as forças armadas eles tem mais recursos que a gente né muito mais entendeu então pô essas operações conjuntas porra colaboram pra caramba muito 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 e a força nacional chega a agir aqui às vezes ou não então cara a força nacional ela na época que eu trabalhei lá como assim na força nacional eu já fui da força nacional a força nacional quem é do estado não pode trabalhar no estado só pode trabalhar no estado primeiramente o que é a força nacional pra quem não entende não conhece ainda então força nacional é a união de todas as polícias militares e civis do brasil entendeu que faz o trabalho de polícia na como como se fosse uma força como se fosse um reforço entendeu um local que precisa que talvez tenha necessidade a mais entendeu tipo assim como um desastre entendeu então uma greve de polícia no estado entendeu aí ele é aquela no Ceará acho que teve uma época que tiver aqui aí eles mandam a força nacional pra dar esse apoio nas fronteiras tem operações de fronteira que pô muito estado precisa da força nacional entendeu então é isso aí a união de todas as polícias estaduais pra compor essa essa instituição entendeu como que faz pra entrar na força nacional como é que tu consegue cara em princípio tu só se inscreve e faz os testes físicos e vai trabalhar vai pra Brasília faz um curso lá de nivelamento conhecimento né porque tu já é policial tu só vai fazer um nivelamento pra tu saber como é que a força nacional age entendeu e ir pra missão e tu fica o tempo que tu quiser ou tem um tempo mínimo tem um tempo cara mas ultimamente as policiadas estão ficando muito tempo lá e ganha diária né é ganha diária mais isso isso o que tu achou dessa experiência com a força nacional cara eu aprendi muito entendeu foi antes do BOP não já tava no BOP entendeu e pô cara você trabalha com policiais de todo o Brasil como eu falei pra você conhecimento no corpo espaço irmão então nós temos um jeito de trabalhar o pessoal do Nordeste tem outro jeito o pessoal do Sul outro jeito a galera então cada um tem uma cultura tem um jeito de trabalhar entendeu e ali você vai aprendendo a forma desses caras trabalham e eles vão aprendendo com você o que você também tem a oferecer entendeu então por exemplo no no Mato Grosso do Sul a gente tem no Mato Grosso no Mato Grosso do Sul a gente tem a referência dos caras de Pantanal patrulhamento rural os caras são a referência entendeu no no Nordeste porra os caras já são aquela patrulhamento também rural porém de rastreamento e cangace os caras dão aula então eu aprendi muita coisa com esses caras e aí a poliçada eu fiz muita amizade então graças a Deus eu tenho amigo em tudo quanto é canto do Brasil se eu precisar conhecê-lo agora eu tenho em Santa Catarina também não só você entendeu mas tem vocês agora mas tem outros colegas também de Santa Catarina tem amigo no Paraná tem amigo em tudo quanto é canto do Brasil entendeu então uma experiência do caramba e a base é em Brasília a base ficou em Brasília aí depois você chegou então para a missão em algum outro lugar sim sim minha base era Brasília entendeu aí quando acontecia alguma coisa um desastre alguma intervenção aí a gente ia lá para a missão estabelecia o local que eu voltava para Brasília entendeu era o tal do CPR que o pessoal falava que era a companhia de pronta resposta a gente a gente só ia onde tinha o caos a gente ia lá quase não gosta de resolver em casa ia para lá resolvia tinha que resolver e voltava aí depois tentou um problema em outro lugar a gente vai lá aí tu saiu da Força Nacional também por causa de conta de família está longe de casa é na época eu estava ainda no meu segundo casamento eu falei vou voltar que eu vou tentar recuperar teve terceiro eu estou no terceiro agora Fábio Júnior do BOP polícia também é uma rotina o importante é ser feliz não estar feliz infelizmente foi bom enquanto durou quem passou pela nossa vida também foi legal continua agora você está bem graças a Deus eu tenho uma esposa é que eu terminei agora há pouco eles estão me zoando pois é eu tenho agora minha esposa que me apoia pra caramba ela fala assim cara vai ser blogueiro cara mas ela me dá o maior apoio graças a Deus é bom a gente ter o apoio da família da esposa dos filhos e aí a gente vai buscando inspiração minha inspiração minha motivação na minha família meus amigos isso aí tu falou que não sabia quando eu te convidei pra entrevista você falou pô não sou muito bom na frente das câmeras tu falou normal claro que boladão eu falei meu irmão eu tô falando um monte de merda tá massa tá massa Sargento Mário pra finalizar eu faço o quadro agora chamado tiro rápido essa porra da hora que fodeu mesmo polícia é minha vida o bop é minha religião ser policial é ser então cara é como diz a canção da polícia ser policial é uma questão de ser policial é uma questão de ser né entendeu de vida entendeu então é uma questão de de ser cara é complicado porque tantas palavras mas é que nem aquela pergunta como é ser você ser eu é ser eu mas ser policial é é é tudo também cara eu já tinha falado isso sim não sei se eu falei isso na outra vamos pra próxima um motivo para ser policial coragem um motivo para não ser policial covarde se eu voltasse no tempo eu se eu voltasse no tempo eu seria oficial da PM olha chefe é policial bom é policial justo guerreiro bandido bom é bandido dead man dead man headshot 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 em ocorrência é é trabalho é trabalhoso o que eu mais gosto da polícia é ação o que eu menos gosto da polícia é ficar parado ficar parado é não gosto de tranquilidade não gosto eu gosto de ação amigos na polícia são meus irmãos é isso aí cara fechou tá bom foi bem pô só não é que tu ficou na dúvida pois é né cara porque pô ser polícia pra mim é tudo cara eu aprendi a amar a polícia eu aprendi a ter o sangue azul como a gente fala ter o sangue azul na veia pra finalizar tem muito seguidor meu também deve ter seguidor teu que quer ser policial um dia às vezes até molecada de 15 anos alguns também já estão estudando pra concurso mas o que você tem a dizer pra aquele cara pra aquela mulher que tá hoje com esse objetivo na cabeça pô quero ser policial um dia então a ideia que eu dou é o seguinte se é algo que você quer muito seja determinado é busque o seu objetivo estude se dedique entendeu coma bastante livro entendeu durma estudando acorda estudando abra mão dos prazeres da vida porque ela é momentânea passa no concurso que você queira que você queira e vai ser policial quer um emprego é bom mas quer trabalho entendeu tem outra diferença do trabalho e emprego né tem tem um trabalho quer trabalho tem trabalho mas quer emprego né vale a pena também entendeu porque muita da gente como eu te falei eu entrei querendo um trabalho e hoje em dia tem um emprego eu tenho o que eu gosto de fazer não sei nem se é emprego que eu faço o que eu gosto eu faço essa colônia de férias e é remunerado remunerado ainda entendeu então é prazeroso pessoal oi tá aí dado o recado Sargento Omar obrigado demais irmão cara obrigado mesmo cara por ter me recebido aqui por ter mostrado o batalhão do Bop por ter vindo aqui dado a honra dessa entrevista acho que é o primeiro podcast que você vem é cara o primeiro podcast obrigado o que que achou o que achou de falar em frente as câmeras como é uma complicada né velho mas como meu psico tá preparado porque é a gravação se fosse ao vivo talvez porra imagina de repente eu ia ficar puta tô falando tão vendo agora aqui não falou merda ele pode inclusive ter falado uma merda nessa entrevista e não aparecer e não aparecer mas não falou teve nenhuma que pediu pra contar fechou meu amigo obrigado pela pela presença é uma honra também conhecer vocês o trabalho de vocês pra gente é gratificante ter o pessoal de podcast de policia entendeu porque mostra o nosso trabalho mostra o lado o outro lado que as pessoas não conhecem entendeu o lado que a gente pode mudar entendeu porque pô nosso trabalho nossa profissão é muito marginalizada pelas pessoas e a gente com o trabalho de vocês a gente mostra o lado bom da nossa profissão então eu agradeço a vocês pela oportunidade que Deus abençoe vocês que vocês tenham bastante sucesso nessa trajetória de vocês e pode contar comigo a hora que precisar não só pra podcast mas pra visitar o Rio de Janeiro pra dar um rolê pra dar um rolezinho pra se divertir um pouco pra tomar um gelo comer um churrasco valeu meu irmão valeu meu irmão obrigado você que tá assistindo que veio até aqui comenta vim até aqui temos aí mais ou menos duas horas de entrevista comenta vim até aqui curte o vídeo não se esquece segue o Sargento Omar nas redes sociais na descrição do vídeo muito obrigado tomada a mais e caveira 29 bora pra cima muito obrigado pela atenção forte abraço fiquem com Deus tchau caveira